Vamos, então, dar sequência aos nossos debates. Mas, antes, primeiro eu preciso solicitar que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Também tenho que dizer que a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a debater a importância do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que, pelas regras atuais, se encerra em 2020, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Antes de convidar os nossos parceiros que estarão conosco, eu quero, de antemão, registrar o agradecimento ao Fórum Permanente pela parceria e pela acolhida de nós realizarmos esse debate tão essencial, tão estruturador para a educação, em parceria com a Comissão de Educação. Então, quero também registrar o agradecimento aos parlamentares que, em reunião anterior, realizaram, por unanimidade, a aprovação do requerimento que originou essa nossa atividade, para que pudéssemos, então, com o tempo, com a possibilidade de termos quase 150 municípios nos assistindo a todos os debates, com a TV Assembleia ao vivo, com as nossas discussões nas redes sociais da Assembleia Legislativa, com a possibilidade de posterior acompanhamento por cada um que queira se inteirar sobre o assunto. Essa reunião também é uma reunião interativa, o que quer dizer que, em qualquer lugar que a pessoa esteja, ela pode enviar a sua participação através do site da Assembleia, e, assim, podemos tornar ainda maior a possibilidade do debate. Então, quero, Annalise, profundamente agradecer a confiança para que nós pudéssemos realizar esse debate de forma institucional na casa, com essa parceria, e dizer a você e a todos os membros do fórum, façamos mais parcerias. Façamos com que as nossas pautas sejam debatidas onde elas precisam ser no âmbito do poder legislativo, que é na nossa comissão de educação, ao qual, neste momento, eu assumi a presidência este ano e no próximo ano. Então, façamos desse espaço esse instrumento para os debates que são essenciais, para as nossas pautas. Então, nós vamos compor a nossa mesa. Quero convidar o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, a quem agradeço também, é uma honra compor a mesa de debate e de trabalhos aqui com vocês. Seja bem-vindo à Assembleia Legislativa, à nossa comissão de educação. Espero que seja a primeira de várias oportunidades que nós teremos de debates, de discussões e de proposições. Seja bem-vindo. Quero também convidar a minha companheira de luta, Marilda de Abril Araújo, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, CNTE, que, em parceria com várias outras entidades, mas, no âmbito da educação básica pública, convocou sabiamente e articuladamente, combativamente, a greve nacional da educação que nós faremos esse 15 de maio de 2019. Ou seja, amanhã. Amanhã é dia de luta em todo o país e no nosso Estado. Seja bem-vinda, Marilda. Nós vamos convidar também a Annalise de Jesus da Silva, que é professora e coordenadora do Fórum Estadual Permanente da Educação. E é também da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vinda, companheira. Nós vamos convidar o Aurívio Lúcio, que é o presidente do Conselho Estadual do Fundeb. Aqui, o nosso presidente estadual do Conselho. Seja bem-vindo, Aurívio. Vamos convidar também a Denise de Paula Romano, diretora estadual, representando o Sindicato Único dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais, o nosso amado e querido Sindhuti. Vamos convidar a Valéria Morato, presidenta do Simpro, que é o Sindicato dos Professores, representando o nosso também amado Simpro. Quando o Sindhuti e o Simpro se unem em uma luta nacional, costuma dar certo. Vide a reforma da Previdência passada, que nós, em articulação aqui no Estado, fizemos uma luta fenomenal. Quero registrar a presença do José Carlos da Silva, que é prefeito municipal de São José do Alegre. Cadê o senhor prefeito? Desculpe. O prefeito municipal de Eliodora está aqui conosco, que é o Alex Leopoldino de Lima. Alex, muito obrigada. Bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa comissão de educação. Esse tema é um tema muito importante para os municípios, é importante para todo mundo. Mas eu costumava dizer, Daniel, na época em que nós lutávamos contra a PEC, que congelou os investimentos por 20 anos, que, se os prefeitos tivessem a dimensão do que isso representaria no orçamento, nas políticas públicas, porque é história no município. História ali na ponta. Vocês que, primeiro, vivem a ausência dos recursos vinculados. Talvez nós tivéssemos tido mais força naquela oportunidade. Foi em 2016 que nós perdemos aquela importante votação da PEC, que hoje é uma emenda constitucional 95. Mas seja muito bem-vindo. Esteja aqui conosco e participe dos trabalhos conosco. O Eduardo Lima, que é líder estudantil, também está aqui conosco. Quero convidá-lo, Eduardo, para você vir fazer uma saudação para nós. Seja bem-vinda. Uma saudação das entidades. Na sequência, a gente passa para o Daniel. Nós estamos aqui, eu queria registrar também a presença da Naila, que é do Tribunal de Contas do Estado. Cadê você, Naila? Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Quero também registrar a presença da coordenação do MST na área de educação. É na área... Seja bem-vinda. Nós já estivemos parte do dia juntas em atividade. Seja muito bem-vinda. E a todas as pessoas que atenderam esse chamado para esse debate fundamental, fundamental que nós faremos aqui. Então, nós vamos combinar algumas saudações. Na sequência, nós vamos passar para o Daniel, para que nós possamos explorá-lo muito, com todo o conhecimento que ele traz para nós. E, em seguida, conforme for dinâmico e for possível, a gente abre para um debate aqui conosco. Daqui a pouco, a gente vai divulgar os links para que vocês possam multiplicar, fazer aquela coisa do WhatsApp para o bem. Então, vamos mandar para os colegas, para os amigos, esse importante debate, para que todo mundo possa acompanhar, mesmo à distância, através da nossa TV Assembleia. Então, nós vamos começar a saudação com o Eduardo, que é líder estudantil. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Cumprimento aqui, de forma especial, a presidenta dessa comissão, Beatriz Serqueira, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Cumprimento aqui meu pai Alex, prefeito de Eleodoro, na qual, na data de ontem, fez mais um ano de vida, o secretário de Educação, Júnior e Giovanna. E gostaria de dizer que, antes de começar a minha fala, que estou aqui em representação aos estudantes, como líder estudantil. E gostaria de iniciar com uma frase do grande economista Arthur Leves, que se diz, educação nunca foi despesa, e sim investimento com retorno garantido. E, relembrando o debate que tivemos na nossa escola, esse dia atrás, com a deputada Beatriz Serqueira, que nós estamos levando o Grêmio Estudantil, a escola um lugar de debate, porque a educação precisa ser discutida, como a frase de Paulo Freire diz, discutir educação é debater o futuro. Então, se a educação realmente é dos estudantes, no meu ponto de vista, eu creio que não. E peço perdão, mas creio também que a educação não é nem dos professores e nem dos diretores. Por fim, a educação é de quem governa, porque o novo governo assumiu Minas Gerais e fez algumas medidas na educação, e nenhuma foi discutida com aqueles que estão no dia a dia da educação, que são os professores, a obra-prima, os estudantes, e todos que juntam forma a educação mineira. Durante o início dessa legislatura, observi nessa comissão algumas ideologias diferentes, deputados tentando obstruir, talvez não respeitando as ideologias que essa comissão propõe, que eu creio que tem que ser um ato de defesa da educação mesmo. E vi ocupar pessoas como os estudantes da Escola Tempo Integral, que teve suas escolas em tempos fechados, que, graças aos deputados desse parlamento, que foram, durante suas negociações excessivas, que conseguiram essa grande vitória, na onde parabeniza esse parlamento pela sua imparcialidade. Mas o que me deixa mais indignado é ver várias reformas serem discutidas, como também vai ser discutido hoje o Fundeb, e nunca ver uma reforma educacional que precisaria, uma reforma educacional sendo de extrema importância, na qual deveria ser a prioridade nossos governantes, e, infelizmente, está como último tópico. É de grande importância fazer uma leitura crítica da realidade educacional no presente momento, com a participação de toda a sociedade civil e governantes, a fim de organizar políticas públicas efetivas para enfrentar os desafios, e, assim, combater a desigualdade para mudar o futuro. Não é com cortes na educação que se faz economia, mas é com investimentos nela que traremos grandes avanços, pois os impactos hoje sofridos na educação brasileira interferem na economia, e, consequentemente, com a diminuição do déficit educacional, irá aumentar a renda, aumentar a economia. E vale dizer que o aumento de jovens na sala de aula não quer dizer sensação de progresso, mas, sim, de normalização social, lembrando que a educação é direito do estudante e dever do governante ofertá-lo com qualidade. E, relembrando, gostaria de dizer que, após o ataque de Suzano, alguns deputados aqui desse parlamento, mas também as redes sociais, falassem sobre as escolas precisam ter mais segurança, isso para as redes sociais. Eu gostaria de dizer que nós, estudantes, não sofremos somente ataques físicos, mas também sofremos ataques quando algumas decisões são tomadas sem a consulta de nós, estudantes. Então, acho muito importante trazer os estudantes, assim como vocês, professores, que estão no dia a dia com a gente, para debater nesta comissão. E também agradeço aqui à deputada, mais uma vez, e, já em fase final da minha fala, repito que é necessário discutir políticas públicas para a educação. Reconhecer, e preciso, então, reconhecer que esta comissão está agindo com a parcialidade, está trabalhando mesmo, e está trazendo para esta comissão, e abrindo ainda mais as portas para a educação também é preciso. Peço que vocês, deputada, possam transmitir aos seus colegas, que eu observei nesta comissão, deixar de lado as brigas partidárias, que, às vezes, a senhora até mesmo já sempre pede em plenário, não é, deputado? E representar mesmo o pessoal mineiro, e principalmente nós, educação, que somos a obra-prima. Pois cada deputado aqui não tem sua base, mas, a partir do momento que ele é eleito, ele tem que nos representar. E cada deputado aqui nesta casa representa cerca de 272 mil mineiros e mineiras. e obrigado a todos pela palavra. Obrigada. Nós que agradecemos a sua gentileza de estar aqui conosco. Nós vamos passar imediatamente para a saudação da presidenta do Simpro e também da CPTB, Valéria Morado. Boa noite a todas e todos. Meu cumprimento especial à deputada Beatriz Serqueira, nossa querida Bia, ao nosso palestrante, que nós queremos ouvir tanto, então, por isso, seremos breve. Ao deputado Cleiton também, nosso cumprimento. E a todos os que estão na mesa também, recebam o meu carinho por estar se desdobrando nessa noite para discutir os rumos que estão sendo colocados para a educação brasileira. Nós vimos aqui, ouvimos o estudante, o representante dos estudantes, que diz com muita propriedade que nós devemos ter cuidado ao eleger os nossos representantes, porque podem fazer, ou, pelo menos, vão tentar fazer, a utilização da educação como instrumento para o seu projeto. E esse ataque que a educação está sofrendo, de todas as matizes, seja na parte de ataque aos professores, diretamente, e ao corte das verbas da educação, que já estavam contingenciadas, aliás, não é por acaso. A minha avaliação é um projeto de governo. E esse é um projeto de governo que não quer um país democrático, que não quer um país soberano, que não quer um país que esteja disputando de igual para igual com as grandes potências. Nós sabemos da capacidade do povo brasileiro, sabemos das riquezas naturais desse país, e sabemos que aqui é possível fazer várias pesquisas e várias descobertas. E é isso que querem barrar. Então, que nós tenhamos uma noite proveitosa. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E, amanhã, nós estaremos nas ruas, a partir das seis horas da manhã, dialogando com a população no metrô, nos ônibus e, depois, na Praça da Estação, a partir das nove e trinta, e às quatorze horas, novamente, discutindo na UFMG os rumos ou os cortes, os efeitos dos cortes na educação pública. Nós esperamos todos vocês. A educação é de todos nós. Obrigada, Valéria, pela parceria de luta, de resistência, de defesa da educação. Nós vamos ouvir agora o Aurívio, o Aurívio atual presidente, do Conselho do Fundeb, do Conselho Estadual do nosso Fundeb, para a sua saudação. Boa noite a todas, a todos. Estou aqui na condição de presidente do Conselho Estadual do Fundeb. Lá eu represento a categoria dos trabalhadores de educação, e esses trabalhadores me indicaram para participar do Conselho, e os meus pares do Conselho me elegeram esse mandato de presidente. É importante a gente dar rapidamente, porque nós estamos sendo assistidos por uma grande quantidade de pessoas no Estado, muitos vão ver depois, entendermos rapidamente o que é o Fundeb. Claro que o nosso palestrante vai dar a aula de Fundeb para nós, mas o Fundeb é nada mais do que um ajuntamento de recursos de determinados impostos, tanto estaduais quanto municipais. Essa arrecadação de impostos separados forma o Fundeb, que financia a educação pública básica no Brasil, seja das redes estaduais, seja das redes municipais. É importante lembrar que a lei do Fundeb prevê que a União deve contribuir com um mínimo de 10%, além do que foi arrecadado pelos Estados e municípios. Desde que foi criado o Fundeb, a União nunca contribuiu com mais do que 10%. Era o piso, elas transformam isso em um teto. Na Conai, o ano passado, nós tiramos como base que esse valor deveria subir de mínimo para 50%. Os recursos do Fundeb são suficientes, mas logo se tornarão insuficientes. Quem não se lembra que logo após a criação do Fundeb, começou a pipocar no Brasil as chamadas 14º salário, produtividade, e desapareceram do contexto. Por que sumiram? Sumiram porque muitos gestores estão fazendo mágica contábil e estão trabalhando somente com os recursos do Fundeb. O recurso do Fundeb não significa os 25% constitucional. Ele representa mais ou menos 70% desse valor. O que está ocorrendo é que os gestores não estão colocando novos recursos constitucionais. Estão usando só o Fundeb. Em Minas Gerais, hoje, 100% da rede estadual é bancada pelo Fundeb. Não existem os outros recursos. E aqui, Presidenta Bia, é importante que a gente pergunte ao Estado o que está ocorrendo. Porque, no ano de 2018, só do Fundeb estadual foram retirados, de forma inapropriada, 2,6 bilhões de reais. Talvez isso explique que os professores estão recebendo o 13º como carneiro de loja, recebendo salário atrasado. E nós, talvez, isso explique, por exemplo, que a maioria dos trabalhadores que se aposentaram não receberam suas verbas pecuniárias. Então, é importante que a gente saiba disso, que as pessoas tenham conhecimento disso. Mas, apesar disso tudo, se o Fundeb não for renovado e for transformado em uma política de Estado, não de governo, de forma permanente, estável, com regras mais duras para os gestores que não fazem a gestão correta do Fundeb, nós vamos ter dificuldades de financiamento da educação pública. Quero lembrar aqui, para encerrar minha fala, Bia, depois a gente pode ampliar o debate, que o Fundeb, sendo o fundo que representa o financiamento da educação pública no Brasil hoje, ele é o... os gestores utilizam basicamente somente ele, nós temos que fazer com que os conselhos do Fundeb se transformem, sejam ampliados, melhorados, tenham mais autonomia e se passem a ser deliberativos para que a gente não tenha surpresa como ocorreu esse ano, quando apresentam as contas no final do ano, o dinheiro desapareceu e nós temos que fazer o quê? Aprovar ou reprovar e enviar para o Tribunal de Contas do Estado. Então, é importante que a gente saiba que esse acompanhamento tem que ser antes, ou seja, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional, ele deveria ser deliberativo, ou seja, o gestor deveria consultar e ter autorização para utilizar os recursos pertinentes ao Fundeb. Muito obrigado e a gente ampliou o debate depois. Obrigada, Aurívio. Nós vamos agora ouvir a saudação da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, através da companheira Marilda. Boa noite a todos e todas. Eu vou cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, e eu quero começar a minha fala aqui, gente, lembrando que nós somos um dos maiores e mais complexos sistemas educacionais. Nós temos hoje 40 milhões de estudantes, 16 milhões de jovens e adultos analfabetos literais e enorme contingente de analfabetos funcionais, além de adultos com baixa escolaridade. isto exigem ações colaborativas do Fundeb. Sem o fundo, sem o alicerce da vinculação constitucional de impostos, sobre a égide do Sistema Nacional de Educação, que até hoje não foi regulamentado, nós precisamos de regulamentar esse sistema o mais breve possível. A reformulação do Pacto Federativo em Prova da Educação passa necessariamente pela aprovação do Fundeb permanente, não no Fundeb hoje nas disposições transitórias. Nós precisamos de um Fundeb permanente para que isso seja atendido. Sem o fundo, a diferença per capita entre alunos no Brasil seria de 10 mil reais. Por isso, nós precisamos do fundo para equalizar essas diferenças. precisamos regulamentar o piso salarial nacional para todos os trabalhadores em educação, não só para a área do magistério. Nós temos outros educadores dentro da escola que seu piso salarial ainda não foi regulamentado. O piso tem que ter por base o custo aluno-qualidade, que o Daniel Caras deve entrar nessa lógica, que ele é expert em custo aluno-qualidade, porque sem ele não surtirá efeito. E expurgar, gente, da complementação da União, a nefasta emenda constitucional 95, que congela os gastos da educação por 20 anos. Isso, para nós, é triste e nós temos que revogar essa lei. Não tem como permanecer com o baixo rendimento da educação. Recentemente, o governo Bolsonaro retira dinheiro da educação através do FNDE, que isso vai refletir diretamente em nossas escolas. É isso que nós queremos, um Fundeb permanente, com custo aluno-qualidade, com piso salarial atendendo a todos nós. E é isso que nós esperamos conseguir. e que ele seja vigente agora, imediato, após a aprovação da lei no Congresso Nacional. Porque existe lei tramitando no Congresso Nacional. E não que esperemos até 31 de 12 de 2020. É agora, é imediato, a educação necessária e todos à rua, a luta amanhã na greve nacional convocada pela confederação. Muito obrigada, Marilda. Vamos agora ouvir o nosso deputado estadual, professor Clayton, que também, assim como eu, faz parte da Comissão de Educação, professor, deputado, que também aprovou o requerimento para que nós pudéssemos realizar esse debate, assim como também o deputado Bartô, que esteve conosco até agora há pouco aqui no nosso auditório, para que nós pudéssemos trazer para a nossa comissão aqueles debates que são essenciais e fundamentais nessa parceria com o Fórum Permanente. Então, com você, Clayton. Boa noite, deputada Beatriz, nossa presidenta da Comissão de Educação. Quero saudar todos os que compõem essa mesa, na pessoa aqui da Valéria, da qual, durante muito tempo, fiz parte do SINPRO, do Sindicato dos Professores aqui de Minas Gerais. Como é que é? Talvez o professor sempre o professor. Ah, sim, com certeza. Ah, é verdade, faço parte ainda do SINPRO. Ao Daniel, que nós estamos ansiosos para ouvir, como já foi dito, e a todos vocês que se encontram aqui nesse espaço, àqueles que nos assistem pelos canais de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, sobretudo, da TV Assembleia, para a qual nós estamos ao vivo aqui. E 2019 chegou. E por que eu digo isso? Porque 2019 é um ano crucial, fundamental, e nós estamos hoje, talvez, com a mais importante das audiências da nossa comissão. Nós tivemos audiências importantíssimas aqui. Nós já debatemos esse ano a questão da Escola de Tempo Integral, nós já debatemos aqui a questão da FAPMIG, inclusive, saiu dessa audiência a Frente Parlamentar de Defesa da Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Nós já debatemos aqui nesse mesmo espaço as escolas Família Agrícola, nós já debatemos aqui a questão das universidades públicas, principalmente as universidades estaduais, mas tudo gira em torno do que nós estamos discutindo aqui nessa noite. Porque todo o nosso sistema educacional depende muito do que vai acontecer acontecer com o Fundeb e do que vai acontecer no ano que vem. É muito claro que nós sabemos o que querem fazer com o Fundeb. Se não está claro, para aqueles que nos assistem, é preciso acordar. Nós temos aí duas PECs em tramitação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que de certa forma revisam o percentual que é passado para os estados e para os municípios. Nós temos aí algumas PECs que também tramitam nas duas casas legislativas federais que determinam uma distribuição melhor do fundo para os municípios mais pobres, PECs que inclusive vêm para atingir diretamente o salário dos nossos professores em relação à melhoria dos mesmos, mas a pergunta que eu faço é, diante desse projeto de governo, como já foi dito muito bem, não um projeto de Estado, um projeto de desmonte da educação, um desmonte que começou recentemente, quando inclusive todos aqui vão se lembrar que nós tínhamos tido na educação uma conquista histórica que encheu o coração dos professores de esperança, nós vamos até que enfim nós vamos ganhar dinheiro na educação, porque boa parte dos royalties gerados ali pelo pré-sal seriam destinados à educação, e isso ficou infelizmente senhores e senhoras, professores e professoras, num sonho, é uma utopia que nós de certa forma construímos aí, sonhamos juntos, tínhamos planos e projetos para uma educação de muita qualidade, que passaria, inclusive, que passa pela valorização do profissional, eu sempre tenho dito aqui nas nossas audiências, e principalmente na comissão que acontece todas as quartas-feiras, que é o momento de nós defendermos a nossa classe, defendermos os professores, porque é uma profissão que cada dia mais é desvalorizada, que eu recebo todo dia é gente me enviando do interior, sobretudo do sul de Minas, de onde eu sou, para que eu os auxilie, pasmem, junto à Secretaria de Educação para conseguirem uma LIP, porque não aguentam mais a sala de aula, porque estão sofrendo de depressão, estão sofrendo de síndromes e mais síndromes, agora uma doença terrível que assola principalmente os profissionais de educação, que é o burnout, e quantos aí que estão com esse esgotamento, que é a síndrome do esgotamento, porque parece que nós estamos na educação como aquele mito grego do Sísifo, empurrando a pedra morro acima todos os dias, todos os dias, todos os dias, quando chegamos lá no final da tarde, depois de cansados e conseguimos terminar o trabalho, a pedra rola novamente e no outro dia a gente tem que voltar a empurrar a pedra morro acima, mas quando a gente vem para uma audiência como essa, e quando a gente percebe que nós não estamos numa luta de uma casa apenas, de uma assembleia apenas, mas em torno aqui, existem pessoas que pensam a educação, que sonham a educação e que vão lutar para que o desmonte não aconteça, para que essa fatídica reforma do ensino médio, que foi idealizada no governo anterior, e uma reforma que tem uma clareza muito grande, tirar do pobre o acesso a uma educação de qualidade, fazendo com que o ensino técnico prevaleça e que ele sirva apenas como uma mão de obra qualificada para os grandes empresários desse país. não é um discurso aqui viajante, não é um discurso como muitos podem acusar, há um discurso esquerdista, um discurso fascista, um discurso viajantista, um discurso não sei do que mais, é um discurso de realidade, é apenas uma análise de conjuntura política onde nós estamos vivendo de fato uma série de golpes ferozes, vorazes contra a nossa educação. Mas, como educador e como professor, antes de ser deputado, eu acredito que nós temos aí a chance de mudar. E essa mudança ela começa a partir de amanhã. Quando os estudantes, os professores desse país vão mostrar que se os caminhoneiros tiveram a capacidade de parar o país, é porque eles não imaginam a capacidade que nós temos na mão, que nós temos no coração e que nós temos acima de tudo nas nossas mentes formadoras e que são molas propulsoras da verdadeira mudança que esse país precisa ter. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigada, professor Clayton. Seguimos aqui com as nossas saudações. Então, nós vamos ouvir a saudação da professora Annalise de Jesus, aqui representando o Fórum Permanente de Educação. Boa noite a cada um e a cada uma. Eu quero saudá-los aqui, a cada um de vocês, a cada uma de vocês, saudando os educandos de educação de jovens e adultos que estão aqui conosco hoje. Muito agradecida por estarem aqui. É pensando na garantia do direito de vocês à continuidade de uma educação de qualidade social que a gente faz esse tipo de atividade. Muito agradecida mesmo. Eu serei bem breve, até porque eu quero mais fazer a parte do comercial do que a parte da saudação especificamente. concordo com os companheiros que me antecederam aqui nas falas, só quero lembrar alguns dados que eu penso que são fundamentais para a gente pensar a política pública no nosso estado aqui em Minas Gerais. Nós temos 1 milhão 250 mil pessoas que têm mais de 15 anos e que não foram alfabetizadas no nosso estado. 1 milhão 1 milhão 250 mil. Nós temos 7 milhões e 300 pessoas no estado de Minas Gerais que têm mais de 15 anos e não completaram o ensino fundamental. Nós temos 2 milhões e 800 mil pessoas que têm mais de 18 anos e não completaram o ensino médio. Esses dados vocês podem obter no site do NEJA que é o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos lá da UFMG na Faculdade de Educação. Os dados estão lá e são públicos. Isso é grave, isso é sério, isso significa 54% da população mineira. Então, isso não é algo que a gente possa resolver com um projetinho, com um programinha, com a boa vontade de um prefeito daqui, de um secretário de Educação dali. Isso demanda uma política pública. E daqui a algum tempo nós vamos trazer para cá a deputada Beatriz, a proposta, a solicitação de que a gente faça uma audiência pública para discutir com o governo do Estado de Minas Gerais qual é a pretensão dele em relação a esses 54% de cidadãos e cidadãs do nosso Estado. Isso não é pouca coisa, isso não é algo que a gente resolve fazendo um projetinho de ajude a alfabetizar o seu vizinho. Isso é algo que precisa de muita compreensão do que significa uma política de Estado e uma política pública. Bom, em nome do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, eu gostaria, inclusive, que os membros do Fórum, por favor, se levantassem para as pessoas saberem para quem que eles podem perguntar coisas caso queiram, enquanto o Daniel estiver aqui falando. Bora lá, por favor. Então, esse povo todo aí, gente, que está de pé, são membros do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Cada um deles representando um movimento, uma entidade, uma instituição. Quero agradecer a cada um e a cada um deles também por estarmos aqui e dizer para vocês o seguinte, dentre as várias coisas que a gente faz, porque é muita coisa, eu não vou listá-las aqui, a gente realiza esse seminário aberto. A ideia é que quando nós estivermos nas nossas reuniões discutindo e deliberando a respeito de propostas de política pública, que a gente dê conta também de não estar fazendo isso sozinho. Então, por isso é que a gente já fez um primeiro seminário em que nós conversamos sobre qual que é o currículo em Minas Gerais, o segundo em que nós conversamos sobre a liberdade de ensinar e de aprender, estamos nesse terceiro em que a gente discute o Fundeb e nós temos ainda propostos para este ano mais três. Então, a sugestão da gente é que, caso vocês estejam interessados, na lista de assinatura, capricha aí na hora de colocar o seu e-mail, porque a gente divulga pelos e-mails e divulga também pelo site do FEPENG, Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Eu só quero fazer um pedido aqui para cada um e cada uma de vocês, que é que, da próxima vez que vocês venham a um seminário aberto, quer seja aqui na Assembleia, esperamos ter muitas outras parcerias com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, caso seja em algum outro lugar, que você traga mais uma pessoa. Porque a ideia é que não só o Daniel saiba falar sobre Fundeb, não só a Bia saiba falar sobre Educação Básica, não só a Annalise saiba falar sobre EJA, mas que cada um e cada um de nós comece a exercer o seu lugar de cidadão e que a gente saiba dizer o que é direito nosso, o que é direito do outro e o que é dever de todos nós, que é o de lutar pela educação com qualidade social. Muito agradecida a cada um e a cada uma de vocês. Obrigada, Annalise. Nós vamos passar agora para a saudação da Denise, representando o CINDIUT Minas Gerais. E nós já providenciaremos, Annalise, ainda durante os nossos debates, o requerimento para que nós realizemos a audiência pública. Se o professor Clayton quiser assinar, a gente assina juntos. A gente só não vota, porque precisaria de quórum, mas nas nossas reuniões ordinárias, que são toda quarta-feira, 9h30 da manhã, a gente faz as discussões, nós já temos um requerimento aprovado para avaliar a execução do plano estadual de educação na comissão como audiência pública e também a Assembleia instituiu, através de uma emenda à Constituição, um mecanismo de fiscalização, acho que a gente pode dizer assim, em relação à atuação das secretarias do Estado. Então, a nossa comissão debaterá a execução das políticas da educação a cada quatro meses. Então, as questões relacionadas à execução do orçamento e outras pautas estão já nesse primeiro quadrimestre, que nós avaliaremos aqui, e a Secretaria de Estado da Educação terá que prestar contas à sociedade através desse mecanismo, que foi uma das primeiras votações que nós fizemos aqui, que foi essa emenda à Constituição do Estado. Estou dizendo isso de mecanismos para que a gente vá se aprofundando em relação a isso. Antes de passar ainda para a saudação da Denise, queria registrar a presença da assessoria educacional da FETAENG. Muito bem-vinda. Qual é a escola, gente, o nome da escola? Escola Municipal Coronel Antônio Joaquim. É incrível como, às vezes, a professora esquece o nome. Mas sejam bem-vindos à escola municipal. Qual é a outra escola? Escola Municipal Maria de Magalhães Pintas. Eu fui mais certeira. Nome de mulheres. A gente se identifica mais para falar mais prontamente. Me salvei. Mas sejam as duas escolas muito bem-vindas. Quem sabe a gente não institui essa prática dos nossos debates terem sempre vocês. Porque é isso que faz sentido quando a gente faz política aqui, pelo menos para nós, quando a gente consegue ter esse feedback com a realidade. e com a necessidade da vida concreta nossa, que é o que a política tem que estar a serviço, da alteração da vida concreta. Então, bem-vindas, bem-vindos. Muito obrigada, então, em nome da Comissão de Educação pela presença. e agora a saudação da Denise pelo Sim de Último Minas Gerais. Uma boa noite a todas e todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. E eu gostaria de primeiro relembrar a nossa agenda de amanhã, que é muito importante. o dia da greve nacional contra a reforma da Previdência. E nós fizemos uma construção muito bonita aqui em Belo Horizonte, com a participação de vários sindicatos. E amanhã estaremos concentrados a partir das nove, nove e trinta, na Praça da Estação. E depois iremos ao FMG, que se tornou um lugar simbólico. Sempre foi, querido, para nós, importante o lugar da pesquisa, o lugar da produção acadêmica, o lugar da construção do conhecimento. E se tornou para nós também agora um lugar de resistência, um lugar de enfrentamento à conjuntura que nós temos enfrentado diante dos cortes colocados pelo governo do Jair Bolsonaro. Sobre a questão do Fundeb, também estou muito ansiosa para ouvir o Daniel. E acho que, se nós estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão, nós iríamos disputar para que o Fundeb continuasse e se aperfeiçoasse. Porque é uma política pública importante que mudou e transformou a educação básica no nosso país. Nós não podemos fingir que isso não aconteceu. Mas, como nós não estamos em condições normais de temperatura e pressão, será uma grande batalha a manutenção do Fundeb, da maneira como ele está, e, quiçá, tentando aperfeiçoar algum mecanismo que fosse necessário. E também acho que a gente a gente tem uma atuação muito forte, o Sindicato tem uma atuação muito forte nas redes municipais aqui, e a gente vê que, como o Fundeb é importante nas redes municipais, e como os gestores utilizam os recursos do Fundeb exclusivamente para a folha de pagamento e não investem mais absolutamente nada do Tesouro Municipal e cuidam somente da questão do Fundeb. Gastam somente esse recurso, investem, na verdade. Então, é um debate muito importante e que eu lamento profundamente que ele não tenha sido pauta no ano passado, no processo eleitoral horroroso que nós vivemos, porque você não tem, não há condições de um debate eleitoral não pautar o financiamento da educação básica num país com dimensões continentais como o nosso. Então, fica aí o lamento diante da falta de capacidade de se discutir, não nossa, não é, gente? Diante da falta de capacidade de alguns obscurantistas de discutir o financiamento da educação pública básica no nosso país. E, para encerrar, quero deixar uma provocação para o Daniel, porque é a tempestade perfeita. A prova não vai aprovar, não, porque nós vamos para a batalha e amanhã é a primeira batalha. Mas a tentativa do governo está sempre atrelada em tentar aprovar a reforma da Previdência e inviabilizar o Fundeb com lobby de poderes executivos, porque vai desvincular, você não vai ser obrigado a gastar a desvinculação que o Guedes quer fazer lá sobre saúde e educação. E nós precisamos encontrar estratégias e saídas coletivas construídas pela mão do povo brasileiro, através dos trabalhadores em educação, não só os de Minas Gerais, mas do país inteiro. E Minas Gerais se apresenta para fazer esse debate. Nós não vamos fugir da luta para que a gente consiga garantir o nosso direito à aposentadoria, e o direito do nosso aluno, do nosso estudante, do nosso educando, qualquer definição que caiba e que queiram dar, mas dos filhos da classe trabalhadora que precisam desses recursos e que são alvo das aves de rapina, dos saqueadores que, ora, estão no poder no nosso país. Obrigada. E aí vamos para o debate. Muito obrigada, Denise. pela presença, pela saudação. Nós vamos, então, imediatamente passar para o Daniel Cara, que é coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Seja muito bem-vindo, Daniel. Bem-vindo à nossa terra, bem-vindo à Assembleia Legislativa, à nossa Comissão de Educação. É com você a palavra. Lembrando que as pessoas podem participar pela interatividade. É um exercício mesmo. As professoras das duas escolas aqui também, para a gente fazer depois, na medida que a gente tem acesso à internet, entrar no site da Assembleia e dar opinião e participar das atividades que estão acontecendo. A gente precisa se apropriar disso, porque, quando a gente não conversa sobre aquilo que nos interessa, tem alguém conversando sobre o que interessa a outras pessoas. Então, a educação, que é uma disputa estratégica, nós precisamos desse processo muito intenso de participação. Essa reunião, então, quem está nos assistindo pode, além de acompanhar, participar, mandar opiniões, questionamentos, que nós, aqui, trataremos ao longo do nosso debate. Daniel, a palavra é com você. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, é sempre bom estar aqui no Estado de Minas Gerais. Me sinto em casa, embora seja paulista. O Estado de Minas Gerais, ele tem uma contribuição ímpar para a política brasileira, para a história brasileira, e é sempre um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Beatriz Serqueira, que foi uma grande aliada do Fórum Estadual de Educação aqui de Minas para a realização dessa atividade. Também ao professor Clayton, que também colaborou na construção dessa atividade. E queria cumprimentar todos os presentes na figura da professora Annalise Silva, que é uma das pessoas mais aguerridas na luta pelo direito à educação no Brasil. A gente teve vários momentos de luta lá em Brasília na aprovação do Fundeb, na aprovação do Plano Nacional de Educação, Fundeb atual, Plano Nacional de Educação, na aprovação dos royalties do petróleo, na lei das cotas, e a Annalise sempre estava ali presente. e a gente agora está tendo que lutar amanhã para manter essas conquistas que nós tivemos, muito suor, muita luta para poder garantir como um direito do povo brasileiro. Então, eu queria fazer esse agradecimento e começar a conversar com vocês sobre o Fundeb. Eu vou criar aqui uma coisa nova, porque eu tenho participado de todos os debates do Fundeb, e normalmente os debates do Fundeb se realizam na apresentação de uma série de números que as pessoas não entendem. Todo mundo fica convencido pelos números, mas não entendem os pressupostos do debate. E, nesse momento, no Brasil, a pior coisa que a gente pode fazer é sair apresentando um monte de número e todo mundo sair daqui sem compreender qual é o problema da questão. E, concretamente, o que representa o debate atual do Fundeb? O debate atual do Fundeb representa se um instrumento de financiamento da educação, só para vocês terem ideia do tamanho do que a gente está debatendo aqui, que hoje, e isso é insuficiente, acumula cerca de 156 bilhões de reais e atende 40 milhões de matrículas, se esse instrumento de fato é capaz de garantir o direito à educação ou não. Esse é o debate que nós temos que fazer e, perante essa realidade do tamanho do Fundeb atual, qual é o novo Fundeb que tem que surgir? Qual é o Fundeb que tem que ser construído para a garantia do direito à educação? Então, eu vou apresentar aqui dois pressupostos básicos da nossa conversa. Primeiro, toda política educacional tem que estar ancorada no direito à educação. Parece básico, mas não é dessa maneira como tem acontecido no debate da política educacional. E, segundo, quanto que a gente precisa, a gente já tem 156 bilhões, certo? no modelo atual. Quanto que a gente precisa para garantir um Fundeb que, de fato, permita que novas matrículas sejam criadas e, principalmente, que todas as matrículas tenham um padrão de qualidade. Terceiro ponto, que é o mais substantivo de todos eles, qual é esse padrão de qualidade que o Brasil precisa garantir para todas as suas escolas públicas? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, para a gente debater o que seria um fundo de financiamento da educação que garanta o direito à educação. Todos vocês já tiveram algum contato com a Constituição Federal e vocês sabem que a Constituição Federal determina, no seu artigo 6º, que o direito à educação é o primeiro direito social listado. Isso significa que ele é mais importante do que os outros? Não. O Paulo Freire, com muita razão, e toda vez que agridem o Paulo Freire, o que eu sinto é pena, porque as pessoas sequer leram o Paulo Freire. Uma vez eu estive em um debate com o Eduardo Bolsonaro na Câmara Municipal de Salvador, a gente ganhou aquele debate, e ele estava com a maioria do plenário. Ele apresentou o livro do Paulo Freire e começou a citar trechos do livro, e aí eu falei, olha, você não pode citar um trecho sem ler o livro inteiro. E ele disse que não leria e nunca vai ler o Paulo Freire. Então não dá para ele debater o Paulo Freire. Mas o Paulo Freire, com muita precisão, ele dizia que se a sociedade, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Essa é a lógica da educação ser o primeiro direito listado no artigo 6º da Constituição Federal. O principal responsável foi o Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes dizia, deputado federal, foi meu professor por um tempo bem curtinho, o Florestan Fernandes dizia, e ele gostava sempre de ressaltar essa questão, que o direito à educação é um direito que abre porta para os demais direitos. E ele, como Anísio Teixeira, acreditavam que o direito à educação é um direito que tem uma potência, que é um tema agora bastante utilizado, o termo potência é um termo forte no debate público, que o direito à educação tem uma potência que é a potência de democratizar a sociedade. Quando as pessoas têm acesso à educação, quando elas têm o direito à educação de fato garantido, elas começam a participar da sociedade com outra qualidade. Então, o Fundeb, ele tem que se pautar por esse artigo 6º da Constituição Federal. Além disso, ele tem que cumprir com aquilo que está posto no artigo 205. O que é o artigo 205? O direito à educação e, portanto, a educação, ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua preparação para a vida produtiva para o mundo do trabalho. Essa é a missão que todos nós, como professores, nós temos para garantir a educação de maneira plena. E, além de você ter que garantir essa missão da educação, e aí com isso eu paro nos textos constitucionais, a gente podia aqui falar sobre todos os artigos, mas o terceiro artigo que é fundamental para o nosso debate é o artigo 206, no inciso I, que ele vai dizer que todos devem ter, Bia, igualdade de condições... Desculpa, desculpa, você tinha... Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ou seja, o que quer dizer esse artigo? Que todos devem ter uma escola que tenham, pelo menos, o mesmo padrão mínimo de qualidade, ou seja, um padrão que corresponda ao direito à educação, em que o cidadão que mora, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, no norte de Minas, ele tem que ter a mesma qualidade de escola de um cidadão que mora aqui em Belo Horizonte. Por que isso é importante? Aliás, não fica só no estado de Minas, para o Brasil inteiro. Por que isso é fundamental? Porque o direito à educação é um direito de cidadania. E a cidadania no Brasil é nacional. Você não tem o cidadão mineiro, o cidadão paulista, o cidadão gaúcho. O único cidadão que existe na República Federativa do Brasil é o cidadão brasileiro. Aliás, esse é o único passaporte que a gente tem. E o passaporte sempre é o equalizador de todas as diferenças. Quando você tem um passaporte, aquela é a sua nacionalidade. Bom, então o Fundeb, ele tem que corresponder a essa realidade. A pergunta que eu faço para vocês é, com o Fundeb atual, a gente consegue garantir todos esses aspectos do direito à educação? Obviamente que não. O Fundeb atual, mesmo tendo 156 bilhões, financiando matrículas de 40 milhões de pessoas, nós temos, só para falar aqui alguns dados para vocês, nós temos cerca de, na creche, 3,4 milhões de crianças que precisam ter matrícula em creche. Na pré-escola, 700 mil crianças sem matrícula na pré-escola. No ensino fundamental, 500 mil crianças. E quais são as crianças do ensino fundamental que estão fora da escola? São as crianças que moram nas periferias das grandes cidades, são as crianças que moram no campo, são as crianças que moram na região nordeste, são as crianças que têm deficiências, são as crianças que, em geral, vivem em condições de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade. Então, 500 mil crianças estão fora do ensino fundamental. Vocês já devem ter ouvido falar na imprensa que o Brasil universalizou o ensino fundamental, não universalizou. E não universalizou exatamente para a população mais vulnerável. Nós temos cerca de 900 mil estudantes que deveriam estar exercendo o seu direito à educação com mais de 15 anos que não estão no ensino médio. Nós temos 13 milhões de brasileiros em situação de analfabetismo e nós temos cerca de 30 milhões de brasileiros em situação de analfabetismo funcional. Isso é só para dar uma dimensão para vocês que 40 milhões de matrículas parece muito. 40 milhões de matrículas é toda a população da Argentina. Quase toda a população da Argentina. Mas 40 milhões de matrículas ainda é pouco. Porque o direito à educação só existe de fato e o Brasil só vai universalizar o direito à educação quando nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem, nenhum adulto e nenhum idoso tiverem fora da escola na sua necessidade de poder estudar na educação básica. Então, essa é a pauta fundamental que a gente precisa compreender e é sobre isso que o Fundeb precisa responder. Qual é a questão que advendece? Então, quanto custa um Fundeb capaz de garantir que todos possam entrar na escola? Bom, o Fundeb é um fundo que tem uma história. A história do Fundeb começa em 98 com o Fundef, que era um fundo que era do governo Fernando Henrique Cardoso, que era restrito ao ensino fundamental. Em 2005, 2004, a campanha nacional pelo direito à educação convocada na época pelo ministro Tarso Genro, que era o ministro da Educação de 2004 para 2005. O Fernando Haddad na época era o secretário executivo do ministro Tarso Genro. A campanha vai debater o Fundeb com o governo federal. A gente tinha cinco pontos fundamentais. Primeiro, o Fundeb precisava garantir o piso do magistério, uma luta que a CNTE, que faz parte da campanha, protagonizou, dentro da campanha e para fora da campanha também. Segundo, o Fundeb precisava cobrir adequadamente, financiar adequadamente as matrículas de educação de jovens e adultos. Terceiro, o Fundeb tinha que representar toda a educação básica, da creche até o ensino médio, porque era o fundo da educação básica. E, na época, se discutia se a creche deveria entrar, sendo que a creche é parte constituinte da educação básica, a primeira etapa da educação infantil. Quarto, o governo federal tinha que colocar mais recursos no Fundeb. E, quinto, o Fundeb precisava pavimentar o caminho para que o Brasil tivesse um conceito fundamental que foi criado por nós, desde o governo Fernando Henrique, como uma proposta da sociedade civil para demonstrar a deficiência do financiamento da educação, que é o custo aluno-qualidade inicial. Então, depois eu vou falar sobre o CAC. Eram cinco elementos que a gente tinha na pauta para conversar com o ministro. Quando o texto sai do Ministério da Educação e chega no Congresso Nacional, isso é dia 31 de agosto de 2005, ele chega sem a creche no Fundeb, chega sem a complementação da União, chega sem o PISO, chega sem o CAC e chega sem aquilo que a gente considerava um elemento central, que era um modelo de discussão que iniciasse um controle social sobre os recursos do Fundeb. O que a gente fez? A gente se mobilizou, fez o movimento dos fraldas pintadas, a gente colocou um bebê no colo do Palocci, o Palocci, na época, era o ministro da Fazenda. Com todos os defeitos do Palocci, ele recebia todas as vezes que a gente queria debater o Fundeb com ele. O ministro da Fazenda, situação que a gente nunca mais viu se repetir. não existe mais espaço para educação e discutir com o ministro da Fazenda. Mas a gente colocou um bebê no colo do Palocci, teve foto, capa da Folha de São Paulo, enfim, a gente fez uma grande mobilização que está registrada numa tese de doutorado do Paulo de Sena Martins, que é sobre a construção do Fundeb e que destaca a atuação da campanha e de diversas outras entidades. Mas todo esse bolo de mobilização gerou o Fundeb atual, que tem a creche, tem o piso, tem a complementação da União, que é pouca, mas tem, mas não tem o CAC, não tem o custo aluno-qualidade inicial e é um Fundeb que subfinancia a educação de jovens e adultos, permanece subfinanciando a educação de jovens e adultos. Bom, o Fundeb, ele começa sua vigência em 2007, foi regulamentado por medida provisória, a gente conseguiu incidir na medida provisória, a gente até na época ganha o prêmio do Arci Ribeiro pela nossa atuação no Fundeb, ele hoje já tem completados aí mais de, está com 12 anos agora, vai completar, logo, logo completa 12 anos de vigência, mas algumas expectativas sobre o Fundeb não se cumpriram. Primeiro, a gente acreditava que nós teríamos muitas matrículas públicas em creche, pelo contrário, o que aconteceu na creche foi uma enorme privatização. Segundo, a gente acreditava que ia conseguir universalizar o ensino fundamental definitivamente e que a gente iria universalizar o ensino médio com o Fundeb. Tanto a gente percebeu que não ia universalizar o ensino médio que em 2009 a gente criou a emenda constitucional 59 de 2009 para exigir a universalização do ensino médio, para que todo mundo tivesse direito ao ensino médio. Quarto, o padrão das escolas não mudou no Brasil e a gente achava que as escolas iriam melhorar. Eu conheço escolas no Pará, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de visitar, escolas que não têm acesso à água. Eu conheço escolas que não têm acesso à luz. Para não falar só do Pará, eu posso aqui quase apostar com vocês que se a gente visitar escolas no estado de Minas Gerais ou no estado de São Paulo, a gente vai encontrar escolas com enorme precariedade. Oi? E não são poucas. Eu tive a oportunidade de visitar escolas que não tinham banheiro. E isso, eu tive um trabalho razoavelmente longo na África Lusófona e eu achava que essa era uma situação que era inaceitável e que existia exclusivamente no continente africano até o momento que eu cheguei aqui e vi uma situação de precariedade que era equivalente no interior da Amazônia Profunda, que a gente chama, inclusive pior. Então, o que significa isso? Significa, considerando, e esse é um ponto que eu quero tratar aqui com vocês com muita clareza, considerando que o problema de um volume de recursos de 156 bilhões não é corrupção, porque tem todo um sistema dos tribunais de contas, existe o problema da corrupção? Existe. Não nego ele e a gente tem que combater a corrupção com todas as forças. Mas, além da corrupção, que considerando toda a escala, inclusive é um problema muito localizado em termos do montante, a gente tem um problema enorme de subfinanciamento e enorme de dificuldade de controle social. Então, a gente tem que criar um Fundeb que seja um Fundeb simples, que seja um Fundeb que empodere todo mundo, que todo cidadão consiga cobrar a execução de um bom Fundeb e a gente tem que criar um Fundeb que dê condições de fato para as redes públicas se desenvolverem. O que desenvolve rede pública em qualquer lugar do mundo? Primeiro lugar, pagamento adequado, uma valorização adequada dos profissionais da educação. Educação não acontece por geração espontânea. ela depende do professor e do aluno, essencialmente. Não dá para enfraquecer o papel do professor e achar que a educação vai ser de fato de qualidade. Segundo, a gente precisa ter salas de aula em que seja possível lecionar. Só para quem leciona em escola pública sabe a dificuldade que é lecionar em uma sala de aula com 30, 40, 50 crianças no ensino fundamental. A realidade é essa que acontece em São Paulo. Terceiro, as escolas têm que dar condições para o ensino e aprendizagem. Como que o Brasil quer ser um país que de fato se desenvolva e que tenha uma cultura, por exemplo, uma cultura literária, se não tem biblioteca em escola? Pensa no inverso. Imagina se toda biblioteca, toda escola, melhor dizendo, toda escola de Minas Gerais, independentemente do lugar, tivesse uma biblioteca com 4 mil títulos e que essa biblioteca fosse aberta à comunidade. Isso é uma revolução. As pessoas, não é que as pessoas não gostam de ler, é que as pessoas não tiveram acesso à leitura. E muitas vezes o acesso à leitura não se dá espontaneamente. Você tem que ter um mediador de leitura, porque é o mediador de leitura que vai criando interesse. Sabe quem é o principal mediador de leitura? Em qualquer pesquisa, o principal mediador de leitura é um familiar muito importante para uma criança. Só que esse familiar muito importante para uma criança também não teve seu direito à educação. Então, duplica a necessidade do mediador de leitura. Ou seja, o Brasil precisa assumir que, para você fazer uma revolução na cultura brasileira, se é para o Brasil de fato ser um país que se desenvolve, ele precisa garantir o acesso ao livro. Agora, adianta só acesso ao livro na sociedade atual? É insuficiente. Para você ter acesso à cultura, você precisa de outros elementos. Não dá para ter escola sem internet e banda larga. E esse tem que ser um recurso bem trabalhado pelos professores, mas também bem trabalhado pelos alunos. Agora, vocês imaginem, por exemplo, no interior profundo do Amazonas, ou numa região do interior, aqui do norte de Minas, uma escola que tem internet e banda larga e que, nessa oferta de internet e banda larga, possa beneficiar as pessoas da comunidade. Você também muda o acesso das pessoas ao mundo. O que eu estou querendo dizer é que a política de educação é tão importante, ela é tão massificada e ela precisa se massificar muito mais, mas ela não pode se massificar em precariedade, ela tem que se massificar em qualidade. que, se ela for bem desenvolvida, a gente muda o país. E não muda o país demorando muito tempo. É claro que a educação não é política do agora. Você toma as atitudes e logo você tem o resultado. Portugal, eu não sei se vocês sabem, Portugal hoje é a maior liderança de inovação educacional da Europa. E aí foram perguntar para o ministro português o que ele fez de diferente. Tem uma entrevista, não é o país. Ele fala, eu acreditei nos professores e nas escolas. Aí vocês vão dizer, bom, mas isso no Brasil não faz tanto sentido, porque se a gente acreditar, só acreditar nos professores e nas escolas, não vai surtir efeito, porque a escola é super, a sala de aula é super lotada, a escola é precária e tudo mais. O professor não recebe o salário. O que ele não falou, eu até conheço o ministro, ele simplesmente, é exatamente isso que ele faz. Ele acredita no sistema público de ensino. É a simplicidade que dá certo. Mas o que ele não falou e que ele sabe, e não falou porque foi um lapso ali na entrevista, é que ele acredita na escola e no professor, porque essa escola, esse professor, começou a ser semeado na Revolução dos Cravos, em 1974. E que só começou a dar resultado em 2015. E começou a dar resultado em um governo que era o oposto dos valores da Revolução dos Cravos, que é um governo muito parecido com o que foi aqui o governo Temer no Brasil, mas que estava tão sólido o sistema público português que eles não conseguiram desconstruir. E que, quando veio o governo da Geringonça, que é um governo progressista, a base já estava dada, e aí eles só precisaram regar aquela plantação. Já estava tudo semeado. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que educação demora, mas, para um país tão desigual como o Brasil, pequenas ações já dão resultado muito rápido. E seria uma revolução toda escola ter esse padrão de qualidade. Basicamente, o que é o custo-aluno-qualidade inicial? Então, agora aqui eu vou listar para depois dizer quanto custa. O custo-aluno-qualidade inicial é toda escola com o professor recebendo o piso, com política de carreira, política de carreira que a gente faz é baseada em uma negociação com a CNTE, é o que a gente chama de fator OCDE, que é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é você garantir pelo menos o triplo do salário inicial caso o professor conclua sua carreira e se aposente. Número adequado de alunos por turma, formação continuada. Ah, e um ponto importante, a gente trabalha na perspectiva que todos os profissionais de educação devem ser beneficiados, tanto pelo piso como pela política de carreira. Formação continuada, número adequado de alunos por turma, porque em uma creche não dá para ter 15, 16 bebês de zero a um ano com um professor ou uma professora. Não dá. quem tem um filho de zero a um ano já sabe o quanto é difícil. Se você colocar 16 crianças, 16 filhos, fica praticamente impossível. E todas as escolas têm que ter acesso à água e energia elétrica, água potável. A gente vai lançar no dia 27 de maio um estudo de educação comparada. E o Brasil é o pior de todo o estudo, comparado com vários países do mundo, em relação ao acesso de água potável nas escolas. A gente quase não tem água potável em algumas regiões e, quando muito, tem água filtrada, que é diferente de água potável, porque nem toda água filtrada é potável. Bom, então, todas as escolas com acesso à água e luz e todas as escolas com bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva, transporte escolar digno e escolas que consigam ter um recurso específico para o seu projeto pedagógico. Essa que é a base do custo aluno em qualidade inicial. Bom, então, a gente precisa ter um Fundeb, o primeiro passo é o que é o Fundeb para o direito à educação, Fundeb para o direito à educação, Fundeb que respeite a Constituição Federal. O segundo passo, ele precisa garantir uma escola com padrão mínimo de qualidade, que é esse que eu falei para vocês, que é o padrão mínimo. Sempre bom lembrar, isso é mínimo, só que como a gente está muito abaixo do mínimo, ele parece um padrão de luxo. Parece que ter biblioteca em escola é luxo. Muita gente vai pensar assim. E esse é o que a gente acredita ser o padrão mínimo. Isso está inscrito no Plano Nacional de Educação, para vocês não acharem que é só a nossa visão. Bom, e quanto que custa essa escola? Quanto que falta para garantir esse padrão de escola? E sempre é bom lembrar, esse padrão de escola está sendo discutido no Brasil, não é a partir da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, não. É a partir do Anísio Teixeira. Se vocês pegarem dois livros do Anísio Teixeira, que um é o oposto do outro, em termos de problemas a serem resolvidos, Educação não é privilégio, o outro, Educação é direito. Se vocês pegarem esses dois livros, vocês vão ver tudo isso que eu estou dizendo, já posto pelo Anísio Teixeira, lá no final da década de 30, década de 40. Bom, quanto que custa esse padrão de escola? Para o caso de Minas Gerais, segundo um simulador que nós temos, eu vou cometer uma indescrição aqui, eu vou trazer um dado que só vai ser lançado no dia 27. Então, vocês guardem segredo esse dado. Já que eu estou falando aqui, tem a TV, todo mundo vai guardar segredo. Mas, para o Estado de Minas, o que faltou em 2018 foi 6,2 bilhões para garantir esse padrão de qualidade. É claro que, se o dinheiro chegar, não vai ser automaticamente que você vai ter esse padrão, concordam? Você vai ter que fazer um processo gradativo. Mas, precisa ter o dinheiro para começar investindo. Qual que é a beleza desse modelo? É que, se esse dinheiro vier, o pai de aluno vai saber que a escola que ele tem direito é essa, é a escola do CAC. O Tribunal de Contas que está aqui presente vai saber que é essa escola que tem que ser garantida. Chegou o dinheiro, se ele foi desviado, alguma coisa aconteceu. Se a escola não está com aquele padrão, algum ponto aí não funcionou, algum nó tem que ser desatado. nacionalmente, esse valor é de R$ 66 bilhões para 2018. Bom, então, essa que é a demanda. O que nós temos de realidade no Fundeb? Já foi trazido aqui pela CNTE, nós temos duas propostas de emenda à Constituição para o Fundeb que estão no jogo. E tem outras três propostas que estão fora do jogo oficial. E estão sendo debatidas dentro do Poder Executivo. A proposta mais avançada que tem o apoio da Secretaria Estadual de Educação aqui de Minas, porque é o apoio de todas as Secretarias Estaduais de Educação, que tem que ser discutida, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, a secretária tem que vir aqui debater, que foi desenvolvida pela senadora Fátima Bezerra, senadora, governadora Fátima Bezerra, a única governadora hoje no país e é uma mulher incrível. Para vocês terem uma ideia, no caso do Piso, em 2009, a Fátima enfrentou todos os outros 512 deputados sozinha no plenário para não permitir o fim da política de reajuste do Piso, antes de uma decisão do Supremo. Então, é uma mulher muito aguerrida. Eu tenho uma admiração enorme pela Fátima. Então, a Fátima sentou com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com o CONSED, que são secretários estaduais de Educação, com a Undime, convenceu os governadores e fez uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 65 de 2019. Qual a diferença entre a PEC 65 e o que eu estou apresentando para vocês aqui? A PEC 65, ela propõe chegar em 40% à complementação da União. A gente precisa de uma complementação da União de 60%. Falta 20%. Basicamente, quem vai perder nessa diferença? Minas Gerais? Não. Embora Minas Gerais seja um Estado rico, é um Estado que, em termos educacionais, é muito desigual, tem muita matrícula e tem muita demanda educacional. Então, Minas Gerais receberia o que cabe a Minas Gerais. Quem deixaria de receber são os Estados que têm o maior recurso do Fundeb. Distrito Federal, São Paulo, Amapá. Não é que deixaria de receber qualquer recurso, deixaria de receber tanto recurso quanto receberiam caso essa proposta de Fundeb fosse apresentada. Então, essa é uma PEC que não soluciona o problema, mas ela é melhor. E, ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Isso não é bom, viu, gente? Mas é o que vai acontecer. O Brasil é um país que envelhece muito rapidamente. O Brasil é o país que mais envelhece no mundo, só não envelhece tanto quanto a China. Só que a China é um país de mais de um bilhão de pessoas. Então, se eles envelhecerem a população, a quantidade de jovens que eles têm dá conta de toda a necessidade econômica da China. O Brasil está discutindo reforma da Previdência de maneira irresponsável, sem considerar a queda demográfica e a quebra do sistema CLT pela reforma trabalhista. Então, a gente está, de fato, flertando com o precipício. Não está fazendo de maneira responsável a discussão. Mas o fato é que a PEC 65 de 2019, como o Fundeb vai ser permanente, o Fundeb atual vai acabar em 2020, ela vai ser uma PEC que vai equalizar no ponto futuro. Ela vai dar conta do custo aluno qualidade inicial. A outra PEC que está tramitando é a 15 de 2015, na Câmara dos Deputados, que é uma PEC que é apoiada pela Confederação Nacional dos Municípios porque ela beneficia os pequenos municípios. O problema é que só beneficiar pequeno município não resolve a questão do cidadão. Porque boa parte dos cidadãos que não têm acesso à escola moram na periferia de grandes cidades. E o maior problema que nós temos hoje no financiamento da educação, o pessoal do TCE vai concordar comigo, do Tribunal de Contas, o grande problema que nós temos em relação ao financiamento da educação é que a rede municipal, por exemplo, não sei se é o caso de Belo Horizonte ou é o caso de São Paulo. A rede municipal de São Paulo coloca todo o dinheiro dela nas escolas do centro expandido, que é a região rica. E não vai nenhum dinheiro para a periferia. Eu imagino que aqui não deva ser muito diferente. Acaba tendo uma... É igual. A mesma coisa. Acaba tendo uma concentração de recursos nas regiões mais ricas. Então não adianta tirar dinheiro do grande município para dar para o pequeno. É claro que o pequeno município precisa de um apoio diferenciado. O problema é que tanto o pequeno município quanto o grande município, como o Brasil é apaixonado por desigualdade, os gestores multiplicam desigualdade. Qual que é o segredo que a gente precisa resolver? É, de fato, garantir um padrão de escola que tenha esse padrão de qualidade do CAC. Bom, a PEC 15 de 2015, ela tem essa vertente. Eu acho que ela cria um instrumento que é inseguro, que é o valor aluno ano total, que ela pega todos os recursos que existem e coloca no Fundeb. Hoje não é assim. Tem muito recurso que está fora do Fundeb. E por que é ruim colocar todos os recursos dentro do Fundeb? É que, se você tirar aquilo que fez parte da composição do valor, então você cria uma nova unidade, que é o valor aluno ano total. Todo recurso de educação vai estar aqui, o valor aluno ano total. Se você tira o salário de educação, continua existindo o valor aluno ano total. Vocês entenderam o problema? Se eu tiro uma parte de um novo todo, essa parte deixa de existir e ninguém percebe. E aí a gente corre o risco de, na verdade, não aumentar, mas diminuir o valor da educação. Bom, essas são as propostas em debate no Congresso Nacional. Só que tem três propostas que estão em debate no gabinete do Paulo Guedes e no gabinete do Abraham Weintraub, que é a proposta da CNM e do Todos pela Educação, que é a proposta do Banco Mundial e é a proposta do Ricardo Paes de Barros. A proposta do Ricardo Paes de Barros acaba com as vinculações do Fundeb e vai dizer que, para a escola receber recurso, ela precisa ter desempenho na avaliação de larga escala. Qual é o problema do desempenho na avaliação de larga escala? O problema é que uma escola de periferia, localizada no meio de um bolsão de violência que vive sob tiroteio, como as escolas que eu trabalhei no início dos anos 2000 em São Paulo, que era o antigo Triângulo da Morte, Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, essas escolas não vão dar resultado tão rápido, porque o problema não é só da educação. Aquela região, como qualquer outra, mas aquela precisa de muito mais, ela não precisa só da política de educação. Ela precisa da política de educação, ela precisa da política de saúde pública, ela precisa da política de segurança pública, que não é uma segurança pública pautada na violência em relação à população, tem que ser uma política de segurança pública, construída junto com a população, foi assim que a gente fez no que era o Triângulo da Morte, hoje não é mais o Triângulo da Morte, mesmo com o PCC em São Paulo, aquela região não sofre mais com tanta violência. ou seja, vincular a avaliação de larga escala vai beneficiar quem? As escolas do centro expandido. Sempre vai acontecer isso. Escola do Campo, nessa lógica, vai deixar de existir, porque o aluno já sofre tanto para chegar até a escola do campo, até porque estão fechando a escola do campo, o aluno sofre tanto para chegar na escola do campo que ele já chega cansado, o professor chega cansado, vai ter a aula, já é uma aula que é prejudicada, muitas vezes quando nucleiam a escola do campo você tem um monte de aluno de diferentes idades numa mesma sala de aula, prejudica o aprendizado, ou seja, isso vai aumentar exatamente a desigualdade, não vai reduzir a desigualdade. Essa é a proposta do INSPER, a proposta do Banco Mundial é uma proposta típica do Banco Mundial. Ele diz o que ele acha que é importante, como, por exemplo, beneficiar escolas por meio das avaliações de larga escala, mas ele não dá uma alternativa, porque se ele der uma alternativa, ele vai ter que entrar no debate duro. O problema é que ele está servindo como argumentação para o ministro para dizer que não dá para colocar dinheiro em escola que não dá resultado. Está sendo vindo como base para essa lógica. Essas apresentações estão no site, depois de muita briga nossa, de a gente ter reclamado e tudo mais, eles disponibilizaram no site do MEC. Vocês vão encontrar lá. E a proposta do Todos pela Educação da CNM, na verdade, é uma proposta da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que vai dizer que todo o problema educacional brasileiro se resolve não com 10, como é hoje, por cento de complementação da União, mas com 15, aumentando em 5%, e criando esse mecanismo do valor aluno no ano total. Bom, não vou ficar aqui no debate dos números, porque os números, de fato, não vão bater. Se fosse tão fácil, se o problema fosse de 5 a 7 bilhões de reais, a gente já tinha resolvido a educação brasileira, não era um esforço tão hercúleo assim. Mas o ponto concreto da proposta, que para mim é mais preocupante, é que o que está por trás da proposta acabou sendo vazado por uma matéria no Congresso e Foco, que o Todos pela Educação e a CNM são fontes, em que eles vão dizer que é preciso acabar com o reajuste do piso. Vou dar alguns números aqui para vocês. Os professores, e eles sabem que o reajuste do piso não é discutido no Fundeb, em primeiro lugar, não na emenda à Constituição, é na lei do piso, mas eles já queriam deixar o recado, eles se empolgaram, eles tiveram... Depois eles até corrigiram, depois que a gente questionou e as coisas se acertaram. Não estou falando aqui sobre intenção. Não cabe julgar a intenção quem tem boa ou quem tem má intenção. Tem que julgar aquilo que é o ponto concreto da proposta. Nesse sentido, o que se revela? A argumentação deles, especialmente da CNM, é que o reajuste do piso tem sido muito maior do que a inflação. Tem sido. Que bom. O que é reajuste inflacionário? Nessa mesa, que tem uma série de pessoas que já discutiram valorização salarial, reajuste inflacionário é só atualização, não é reajuste. Porque o que é a questão da inflação? Se no ano de 2017 você comprava um cafezinho a R$ 2,00 em São Paulo, no ano de 2018 você pagava R$ 2,20. Teve R$ 0,20 de aumento. Reajuste inflacionário seria repor esses R$ 0,20. Você teve ganho real? Nenhum. R$ 0,01 novo. Nada. O piso está acima do reajuste inflacionário. Que ótimo. O problema é que mesmo o piso estando acima do reajuste inflacionário, os profissionais de educação continuam ganhando só 68% do que ganham os demais profissionais com a mesma escolaridade. Ou seja, mesmo com esse reajuste que eles consideram abusivo, é pouco. É pouco. É miserável. Como pode um professor com toda a responsabilidade que ele tem e muitas vezes culpado pela má qualidade da educação indevidamente, como pode um professor sobreviver com R$ 2.555 por uma jornada de 40 horas? Em muitos lugares que sequer recebe isso. A lei do piso não está posta. Então, essa proposta é uma proposta que agrada o Paulo Guedes. Eles estão procurando agradar o Paulo Guedes. eu tive um debate franco com eles lá na Câmara dos Deputados e eles assumem essas questões. Inclusive, eu tenho feito críticas públicas porque, quando você faz crítica a uma proposta, é porque você quer que aquela proposta não fique sendo a referência do debate. Mas ela agrada o Paulo Guedes, não que o Paulo Guedes queira aumentar de 10% para 15% a complementação da União, porque o Paulo Guedes não quer dar um centavo a mais para a educação. Ela agrada o Paulo Guedes única e exclusivamente naquilo que se refere à lei do piso, porque o Paulo Guedes acabou com a política de valorização do salário mínimo, dando praticamente um atestado de asfixiamento da economia brasileira, porque a política do salário mínimo era o que, de fato, estava gerando movimentação econômica diante de toda essa crise. Ele acaba com a política de valorização do salário mínimo e agora ele quer acabar com a política de valorização do piso. Vai sair alguns estudos, agora mais para frente, do IPEA, espero que eles deixem o IPEA publicar. Vai sair alguns estudos que mostram que a lei do piso foi um grande elemento de dinamizador da economia. Mesmo diante de uma crise, a lei do piso serviu em alguns lugares para frear o processo de desgaste econômico. Hoje de tarde, a Annalise fez eu chegar e trabalhar de manhã, de tarde e agora de noite. Ela está tirando o meu cor aqui. Mas a gente estava conversando que os economistas estão em dúvida se o Brasil está em estagnação, se está em desaceleração, porque se for desaceleração a gente já está há muito tempo. Ou se o Brasil está em depressão e tem um grande debate econômico discutido. A população está em depressão. Debatendo esses três critérios. qual está valendo agora? É depressão, estagnação ou desaceleração? O fato é que, qualquer que seja o critério, a remuneração dos professores é muito aquém do que a justa. É claro que a gente tem que discutir sobre o orçamento municipal, o governo federal tem que fazer a sua parte. Eu propus para a CNM que, se ela quer discutir o orçamento municipal e remuneração dos professores, numa carta longa que eu escrevi, vamos abrir as contas das prefeituras? Eu lembro que o professor Chagas, na época no Ministério da Educação, uma vez ele me ligou e falou, Daniel, estão querendo aqui discutir a política de reajuste do piso e a complementação da União. O que eu faço? Eu falei, você pede para os prefeitos abrirem as contas. Tinha uns 200 prefeitos lá falando com o Chagas, no dia seguinte não foi nenhum, porque não queriam abrir as contas. hoje o Fundeb paga muitas vezes o transporte de toda a prefeitura, paga salário da equipe de atendimento ao gabinete do prefeito. Paga. Tem o desvio. O desvio, o que eu quero deixar claro? O desvio corresponde, por exemplo, ao que o IPEA afirmou em um estudo, porque o IPEA tem estudos bons e tem estudos ruins. Em um estudo, o IPEA afirmou que 40% do recurso da educação é desperdiçado. Não é verdade que se fosse isso geraria uma revolução, ficaria muito evidente. Mas eu não tenho dúvida que existem desvios relevantes, a gente tem que combater. O CAC é um mecanismo para combater esse desvio. Então, o debate sobre o Fundeb parece ser um debate muito árido, muito complicado, mas ele tem que atender essencialmente para concluir esses pressupostos. Ele tem que ter, em primeiro lugar, o pressuposto do direito à educação pautado na Constituição Federal. Em segundo lugar, ele tem que fortalecer uma compreensão do cidadão do que é o direito à educação. E a gente propõe que seja a partir da escola, a partir dos insumos, de como é ofertada a escola, o equipamento escola para o cidadão. Essa ideia não é nova, essa ideia começa a ser construída no Brasil pelo Aliso Teixeira. Em terceiro lugar, o Fundeb tem que ser capaz de garantir um padrão mínimo de qualidade. Esses são os três pontos que a gente precisa desenvolver e esses são os aspectos que a gente precisa garantir para o próximo Fundeb. Então, o que eu queria, para finalizar aqui, deixar uma proposta, que eu acho que valeria a pena, Beatriz, nas próximas jornadas que você for desenvolver sobre essa questão, que vocês chamem a Secretaria Estadual de Educação e debatam as duas propostas que, de fato, estão na mesa, que é a da Câmara e do Senado. A gente pode ajudar a fazer isso, mas debatam de um jeito que não foi debatido no Fundeb passado. Qual é o impacto da PEC 15 e da PEC 65 para o Estado de Minas Gerais, para o cidadão mineiro? E isso é uma forma também de a gente formar várias pessoas que se tornem especialistas de financiamento da educação, porque os economistas adoram falar da nossa área. Quero dizer para vocês que economia não é um bicho de sete cabeças, não. Aliás, é bem pouco complicado. O Delfim Neto, eu falava também durante a tarde, o Delfim Neto, inclusive, afirmou que os economistas mentiram e fizeram a sociedade acreditar que eles são cientistas. Eu não sou tão radical quanto o Delfim Neto, que, naquele momento, criticava a própria categoria. Mas a realidade é que, se eles se ocupam de debater educação, a gente também tem que se ocupar de debater economia. E a gente tem que se ocupar de debater economia porque a educação é subfinanciada e não é possível que não exista margem para a gente encontrar, dentro do orçamento público federal, especialmente, recursos para garantir de um padrão mínimo de qualidade. E seria muito bom, por isso que eu estou colocando isso aqui em Minas, que isso começasse não pela discussão de uma entidade como a campanha ou a CNTE ou os fóruns de EJA ou o CIMPRO ou a CONTE, mas que isso acontecesse a partir dos estados. O estado de Minas quer discutir o orçamento da União para que Minas tenha direito a uma educação pública de qualidade, até porque é um direito de Minas. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem que cumprir. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sei que falar de financiamento, falar do Fundeb e não apresentar um monte de números é complicado, é cansativo, mas o que a gente precisa essencialmente é pegar esse touro à unha e começar a desmontar esse bicho de sete cabeças que é o financiamento da educação. Por último, eu espero que todos e todas vocês estejam presentes nos atos do dia 15 de maio. A educação vai começar uma virada de página aos ataques que tem sofrido pelo governo Bolsonaro. Ninguém imaginava que... Ninguém é ingênuo de achar que o Bolsonaro não faria aquilo que ele prometeu em campanha. Ele está sendo coerente com aquilo que ele prometeu em campanha. Mas eu tenho certeza que os cidadãos brasileiros não imaginavam o impacto das bravatas que ele fazia durante a campanha eleitoral e que ele continua fazendo no Twitter. Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento não por uma oposição ao Bolsonaro, uma oposição ao que ele representa. Isso é válido, mas a gente não pode aceitar o sucateamento e a precarização que ele quer impor a educação por um elemento que eu considero que é o elemento... Dois. Dois elementos que eu considero que são centrais. Primeiro, uma obsessão pela redução do Estado, que é representada pelo Paulo Guedes, e esse é o motivo pelo qual o Bolsonaro continua governando, porque, para quem conhece o Congresso Nacional, e o Congresso está praticamente paralisado, talvez a realidade aqui também nem seja tão diferente, mas, para quem conhece o Congresso Nacional, sabe que não sobrevive por muito tempo um governo com essas características. Mas, como ele está reduzindo o Estado, ainda tem setores empresariais que apoiam o Bolsonaro. Agora, a segunda questão, que eu acho que essa é a questão mais íntima, mais intestina para o Bolsonaro, é que ele não aceita o fato de que a sociedade brasileira estava se democratizando, pela educação. Não tem nada assim, já militei um monte de coisa, mas poucas coisas me dão mais orgulho do que ter defendido a política de cotas. E eu, como membro do Conselho Universitário da Unifesp, tenho que dizer para vocês o prazer que eu sinto quando, no debate, junto à Escola Paulista de Medicina, alunas cotistas da periferia negras questionam os médicos brancos que nunca se preocuparam em fazer um sistema único de saúde que, de fato, que, de fato, seja para todos. Então, o que o Bolsonaro ou aqueles que ele representa não aceitam é que a educação estava mudando esse país. E estava mudando esse país porque, de fato, a gente vinha tendo uma expansão da educação superior, de fato, vinha tendo uma expansão da universidade pública, e não é à toa que a universidade pública que ele ataca de maneira mais frontal. está cortando da educação básica. Só quem é secretário municipal de educação sabe o que é ser secretário sobre o Bolsonaro. Foi muito ruim ser sobre Temer, Bolsonaro é pior. Mas o ataque à educação superior é intestino, é um incômodo que ele tem de ver que a periferia estava começando ainda muito lentamente. Infelizmente, tinha que ser muito mais rápido ocupar a universidade pública, que é a universidade que faz pesquisa e que tem qualidade de educação no nosso país. Então, participem... Oi? É. Por isso que, a partir de amanhã, a gente vai começar a mostrar para ele que a sociedade brasileira não é oposição ao Bolsonaro, quero reforçar isso, é defesa da educação, defesa da ciência, da tecnologia e defesa do direito à cultura. Então, amanhã começa uma nova página na nossa história em defesa do Brasil. E eu acho que é exatamente disso que se trata. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Daniel, nós que agradecemos a possibilidade desse riquíssimo debate, quero consultar aos participantes da nossa audiência, quem deseja fazer uso da palavra, para que a gente possa organizar esse momento do debate. Pedir a nossa consultoria para pegar as inscrições, para que nós possamos ouvir, na sequência, o retorno à mesa. Está bem? Então, já pode vir, professor. Ramute, pode vir. Já começa por você, enquanto a gente veja outras inscrições. tem os dois microfones ali, tem aqui. A casa é sua, escolha o microfone que você quiser. Boa noite, boa noite mesa. Sempre um prazer te escutar, Daniel. Sou Ramute, professor da rede municipal aqui de Belo Horizonte. E aí eu gostaria, Daniel, que você comentasse dois assuntos sobre educação, não especificamente sobre o Fundeb, mas que nos ajuda a entender um pouco esse contexto. Um, você chegou a dizer um pouco sobre isso, dessa novidade, que eu estou chamando de novidade, que nós enfrentamos nos últimos anos, não somente sobre o governo Bolsonaro, da transformação da imagem do professor, do educador do Brasil, antes como um trabalhador precário, que era merecedor algumas vezes de ajuda, mas de ser algo agora tido como inimigo. Em alguns momentos, inclusive na construção do plano estadual de educação, quem acompanha, estávamos aqui, eu, Denise, a Annalise, nós fomos chamados de várias coisas, inclusive até de abusadores de criança. Há uma transformação na imagem do professor como algo a ser combatido. E a outra, que também tem a ver com esta, você deu uma entrevista, na minha opinião, valiosa, para a revista Época, num debate sobre aposentadoria diferenciada para os educadores. E você vai usar de determinados argumentos, que eu gostaria que você retomasse, sobre essa essa questão sociológica da função dos educadores. Porque o seu debatedor, que estava ocupando, se pegava muito em questões meramente numéricas e, visivelmente, desconhecedoras das realidades dessa profissão. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Pessoal, querendo também a participação dos estudantes, dos alunos das duas escolas. Então, por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para a opinião, daquilo que vocês quiserem fazer uso da palavra. Nós vamos ouvir agora a professora Patrícia Pereira, que é diretora estadual do Sindhude, também professora em contagem. Na sequência, o professor Danilo. Então, boa noite para cada um, para cada uma. Chegando aqui na terceira jornada, quero dar boa noite aqui para os meus colegas que estão com os estudantes também, o professor Luciano Santana, lá de contagem, a professora Jane Mary Shecker, que estão aqui 33 alunos, 30 da Escola Municipal Coronel, Joaquim Antônio da Rocha, e os estudantes que ela trouxe no próprio carro. Não é, Jane? que é da Escola Maria de Magalhães Pinto. A gente faz isso. E aí, da boa noite, Daniel, mesa, eu tenho algumas questões bem do cotidiano. Muito bacana tudo o que você colocou para a gente. Eu acho que essa capacidade para a gente e para os estudantes que estão aqui, que são estudantes do EJA, que são trabalhadores, de politizar essa questão cotidiana, das ações cotidianas, politizar a educação no seu cotidiano, é uma maneira muito fácil de a gente traduzir como é que as políticas públicas impactam a nossa vida. Então, acho que cada vez mais a gente precisa politizar o cotidiano mesmo. E aí, Daniel, quando eu estava vindo para cá, minha filha disse assim, mamãe, você vai para onde? Ah, lá para a Assembleia. Fazer o quê? Ah, lá naquele lugar que discute um monte de coisa da gente? Eu falei, é. É fazer o quê? Defender para que você não tenha mais que ficar com a vizinha, ir para a escola tarde, e que para a mamãe não tenha que trabalhar dois, três horários para pagar as contas. Ah, então é o seu salário? É, mais ou menos. E a minha escola, para melhorar a minha escola? É. Então, sobre esse debate todo, que a gente, às vezes, perde nos números, e aí, como você colocou, que é uma arena difícil para a gente, e principalmente nesse cotidiano da escola que consome, nos consome todo dia com tantas questões, tantas coisas para fazer, queria que você colocasse para a gente, assim, eu entendo, e aqui para os estudantes que aqui estão, muita questão do Fundeb, como que ele impacta lá o muro da escola que eu estudo que está caindo e que já condenou a casa do vizinho. Mas as três salas de aulas também que estão condenadas, e a gente não pode dar aula nelas, lá em contagem, não pode, porque elas estão condenadas, as salas, correndo o risco de cair, e aí elas têm que ficar vazias, e os estudantes amontoados em outras salas, porque elas não podem ser utilizadas, porque estão condenadas pela defesa civil. e para aqui, para os estudantes que estão aqui, trabalham o dia inteiro, e estão na terceira jornada, esses temas todos que a gente discute, que impactam o cotidiano nesse lugar que é de discutir tudo aquilo que é público, e principalmente o direito à educação, como você bem colocou do Anísio Teixeira, como é que a gente faz isso, disputa esse Fundebre para que as pessoas que estão aqui ou aquelas que estão vendo ou que os trabalhadores, os filhos da classe trabalhadora tenham o direito ao acesso à educação para serem o que desejarem ser, porque, a partir da medida que se impede o acesso da maneira como se está fazendo, com os corsos, com tudo que já foi colocado, é o impedimento de deixar as pessoas de tentarem ser ou desejarem ou buscarem ser o que querem ser, porque é isso, a educação tem um impacto muito grande na nossa vida, de como a gente se organiza, ou de como a gente projeta para a gente, para os nossos filhos, para os nossos estudantes, como é que a gente faz essa luta para fazer valer esse direito, principalmente para os filhos da classe trabalhadora e para os estudantes da EJA, também que estão aqui, que já passaram uma vida inteira de negação, de negligência do direito e agora estão na busca desse direito. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Agora é o professor Danilo e, na sequência, Naila Garcia, diretora da Escola de Contas do TCE. Boa noite. Eu me chamo professor Danilo. ex-professor efetivo da rede estadual. Eu fui exonerado em estado probatório, infelizmente, junto com várias pessoas. Como os companheiros da Inconfidência e... Não vou me ater a isso. Graças a Deus, acabou. Está acabando as exonerações em estado probatório. Eu não estou acompanhando o jornal e está acabando. Graças a Deus. Eu espero que eu não exceda os três minutos. A gente é professor, a gente fala muito. É o seguinte, eu dou graças a Deus em 2006, o Fundeb ser criado, o ProUni ser criado, porque eu sou filho da favela e sou professor filho da favela, sou mestrando e agradeço muito essas políticas públicas. E creio eu que o Fundeb, ele está atrelado também à 9394, à lei 9394. Quando o senhor falou sobre os desvios da educação, dando dinheiro lá para o gabinete, aquela coisa toda, eu fico pensando uma coisa, eu fui professor e quando eu fui professor, quem estava fazendo a minha avaliação de desempenho, geralmente, eu estou falando assim, eu estou generalizando, vários profissionais que não fizeram concurso público, que a o Fundeb e a 9394 garantem, vários profissionais da educação que 70% dos profissionais da educação em Minas Gerais são contratados. E com essa questão que o senhor colocou, o concurso público para suprir essas vagas da educação estadual, está desequilibrado essa proposta. Eu vejo até com muita preocupação, porque eu estou aqui como um servidor, um ex-servidor, e estou querendo que a Secretaria de Estadual de Educação abra concurso público para a PEB, para a PEB primeiro ou quinto ano, tem mais de seis anos. E isso está na Lei 9394, no seu artigo 63, no inciso 1, se eu não falo a memória. Eu queria que a Secretaria de Educação fizesse essa, não vou falar beniviolência, porque ela tem obrigação, não só de fazer o concurso público de primeiro ou quinto ano, como também fazer o concurso público para as carreiras lá nos órgãos centrais, CRS. Isso seria o mínimo. Antes que, eu não sei o que vai acontecer com essas leis do Fundeb, antes que aconteça alguma coisa que estraga a nossa, como eu, estou querendo fazer o concurso, eu quero fazer esse concurso, eu exijo, como cidadão, 9394, o Fundeb, que haja esse concurso, está bom? Que haja esse concurso. E, para finalizar, para não gastar muito tempo, eu vou fazer aqui uma menção a uma coisa muito bonita que aconteceu em Belo Horizonte, os vereadores de Belo Horizonte não deixaram a lei da mordaça passar. Eu vou agradecer muito aos vereadores de Belo Horizonte, não deixou. Então, o professor tem que falar, e falar é muito, não é pouco, não é ter falar é muito. Lula livre. Obrigado. Obrigada, obrigada, Danilo. Nós vamos agora ouvir a Naila Garcia, diretora da Escola de Contas do TCM nos Gerais, e, na sequência, a professora Renilde, que é professora da Rede Municipal de Sete Lagos. Boa noite a todos, boa noite aos componentes da mesa. Mais uma vez, obrigada pela possibilidade de ouvir o Daniel, que sempre engrandece o discurso. Eu queria, de uma forma bem breve, pedir que você comentasse o que está sendo pensado a respeito do fortalecimento do controle social para com os recursos do Fundeb, se isso está em pauta nessas propostas que estão tramitando. Também chegou uma notícia aqui, que eu não sei se procede, mas parece... Não procede? Já verificaram? E, num... É? E, num segundo... E, num segundo momento, gente, eu queria apresentar para vocês, vou chegar ali, bem pertinho da câmera, para colocar um QR Code para quem quiser conhecer um pouquinho mais da realidade da escola pública no nosso Estado, todos esses dados estão consolidados nesse relatório do tribunal. E convidar todo mundo para trabalhar de mãos dadas também com o tribunal no sentido do acompanhamento da meta 7, das questões que envolvem a infraestrutura das escolas públicas. Vou pedir licença, vou ali, bem pertinho, colocar o QR Code para quem quiser o acesso ao relatório. Apagou. Obrigada, Naila. Vamos ouvir agora, a Renilde, professora da Rede Municipal de Sete Lagoas. E, na sequência, nós vamos ouvir a Ednalva Rosa, que é mãe na Escola Estadual Maria das Graças Costa, em Contagem. Boa noite a todos e todas. Na verdade, eu gostaria só de fazer um questionamento. Eu participei do controle social do Fundeb, lá em Sete Lagoas, por várias vezes. E o nosso parecer foi desfavorável três anos seguidos. E não aconteceu nada. Não houve uma fiscalização. Então, a fiscalização que fizemos não adiantou. Nós encontramos os erros, os desvios das verbas, fizemos o parecer negativo, ficamos esperando um retorno e não aconteceu nada. E, nesse novo formato do Fundeb, podia acrescentar também essas questões de a maneira de fiscalizar, que ela é muito difícil. Às vezes, a pessoa que vai fiscalizar não tem conhecimento de nenhum contábil. Então, ela não consegue olhar as contas, são muito complicadas, principalmente a nossa de Sete Lagoas. Eles não apresentam os documentos, ficam enrolando e a gente vai buscar, encontra os erros e não acontece nada. Aí, endossando até a palavra da Naila nesse controle social. E a outra pergunta eu queria fazer para a Valéria. Ela está aqui ainda? A Valéria? Ela já foi embora? Você pode fazer que a gente transmite. Eu queria saber o seguinte, se o Simpro conseguiu mobilizar as escolas particulares para o dia de amanhã. Porque, na escola que eu trabalho, eu fui falar sobre essa paralisação amanhã, quase que me cortaram o pescoço lá. Então, ainda bem que eu não tenho aula amanhã lá, senão eu estava no pau da goiaba, como diz a Damares. Mas não é igual a Damares, não, viu, gente? Então, era isso que eu queria saber. E saber por que a gente faz esse parecer negativo e não acontece nada. Como que funciona isso? Só isso. Obrigada. Obrigada, Renilde. Nós vamos ouvir a Edinalva Rosa, que é a mãe da Escola Estadual Maria das Graças Costa em Contagem. Na sequência, nós vamos ouvir a Elisabete de Almeida, que é professora da Rede Estadual. Sim, sim. A Edinalva não vai falar. No final. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Olha, eu, além de ser estudante do EJA, a escola que a minha filha estuda, a Escola Maria das Graças Costa, está com dificuldade muito grande, porque falta folha, a menininha. Tem dois estudantes lá, tem um de 14 anos e um de 10 anos. E, às vezes, chega em casa com o dedinho inchado, doendo, porque não tem folha para fazer trabalho na escola. E eu gostaria de saber o que pode ser feito para ajudar essa escola. Muito obrigada. Escola Estadual Maria das Graças Costa em Contagem. Obrigada, Edinalva. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Você está aqui com a gente e a participação. nós vamos ouvir a Elisabeth de Almeida, professora da Rede Estadual, depois a Cleia Alves, da Escola Coronel Joaquim Antônio da Rocha de Contagem. Boa noite a todos e a todas. A Elisabeth. É, sou eu. Então, eu sou professora da EJA Prisional. E aí, me arrepiou todinha quando você falou que as escolas de periferia, que vai ser um novo modelo que querem implantar de avaliação, que nas periferias as escolas iriam sofrer, que as escolas do campo iriam sofrer. Imagina as escolas prisionais. A gente ajudou a construir duas escolas prisionais ali na zona da Mata de Minas, Cataguase e Leopoldina, e a dificuldade que é de se manter. Escolas construídas pela própria sociedade, sem quase que a participação do Estado, mas estamos lá. firmes, com mais de 360 formandos, pelejando. Agora, você imagina. Não porque eles não são, são incapazes de aprender e a gente é incapaz de ensinar, não é esse processo, mas é pela insalubridade que é um sistema prisional. Então, a avaliação, ela fica, às vezes, deixa um pouco a desejar, mas são alunos que fazem o Enem, que passam no Enem, fazem o INSEJA e passam nas provas dos ENSEJA. Não estou discutindo a qualidade deles, de produção de textos, enfim, nada disso. Eu só queria te perguntar também, Daniel, você falou que o EJA, da subutilização da EJA no Fundeb, depois você explica para a gente melhor? Isso, então, tá, eu falei a palavra... Então, nós... A maioria das nossas escolas prisionais são de EJA. Dificilmente... Eu estava falando com uma menina aqui da escola social, dos menores, onde ficam os menores, sócio-educativas, elas já têm o ensino regular. Também é outra escola que vai ser prejudicada. Se passar esse processo, nós temos que lutar com força para que não se coloque avaliações para os nossos alunos, nem para nós. Muito obrigada. Obrigada. Humberto, agora a Cleia, da Escola Coronel Joaquim Antônio da Rocha. E, na sequência, o Danilo, que é professor da rede estadual, da Escola Estadual, professor Estevam Araújo. Boa noite, boa noite, mesa. Meu nome é Cléia, eu tenho 52 anos, sou moradora da cidade de Contagem e estudo também na Escola Coronel Antônio Joaquim. Eu, depois de 35 anos, por meio que medida de força, fui obrigada a voltar a estudar e caí no eixo de paraquedas. Mas tem dois anos que estou lá. Gente, é muito bom estudar. É muito bom. Tem 35 anos que eu não sabia. Hoje os professores são mais liberais, hoje não usam a régua para ensinar. Hoje eles têm o microfone, o auricular para falar. Hoje eles têm essa maneira carinhosa. Tem os professores aqui representados, a Geânia, a Guilhermino, o professor Luciano, o professor Elbert. Então, assim, eu estou maravilhada com o estudo de hoje. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade que, com 52 anos, depois de 35 anos, voltar ao estudo. Aí eu queria fazer uma pergunta. Com essa nova etapa aí, se, Fabio, se tiver mesmo o corte, como que vai ficar os alunos do eixo? Como que vai ficar as Cleias, as Marias? Tem a minha amiga de escola ali, que vai fazer 62 anos. Como que nós vamos ficar? Será realmente que o Brasil está preocupado com nós? Por que o país investe mais na cidade grande do que nas cidades pequenas? Por que Belo Horizonte é melhor do que o município de Contagio? Por que a escola da cidade de Belo Horizonte é melhor do que a escola de Ribeirão das Neves, de Contagio ou tantas outras cidades? Por que a educação e tudo é excluído? Então, eu acho que meio que as pessoas hoje, elas escolhem a quem querem ajudar. Mas eu deixo aqui uma pergunta. Como que nós da EJA ficaremos? Como que vocês vão tirar de mim essa felicidade de voltar a estudar depois de 35 anos? Eu agradeço a vocês. Como eu disse, nós que agradecemos a possibilidade desse rico debate. Obrigada. Obrigada, senhora, por estar aqui conosco. Vamos ouvir agora o Danilo? Não, é outro. Tem mais de um Danilo no mundo, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Nave Beatriz, maravilhosa, guerreira nossa aí. Daniel, eu só gostaria, e a todos vocês que estão aqui, que nos ouvem, se o senhor governador estiver ouvindo também, seu governador, e para o senhor também, essa minha fala agora, eu só gostaria de dar dados do estado de Minas Gerais, em relação ao que o senhor colocou aqui, sabiamente, e são realidades que eu vivo no Vale do Jequitinhonha. Vocês podem colocar no Google depois. Vale do Jequitinhonha é conhecido erroneamente como o Vale da Miséria. pobre de quem pensa assim, porque é um vale de riquezas, e eu sou fruto dessa riqueza. Diante, e tem muito mais de onde eu vim, muitas riquezas, alunos com potenciais formidáveis, que são perseguidos, que são privados de um direito básico constitucional, que é a educação. Só para vocês terem conhecimento do que o senhor colocou aí, eu trabalho em um distrito do município de Jacinto, Vale do Jequitinhonha, onde nossas crianças são privadas de água potável. Mas a Copasa, por incrível que pareça, a Copasa faz a cobrança, eles pagam por uma coisa que não tem direito. Está, senhora Copasa? É para a senhora também. Já que cobra, então dê a eles o que é de direito. Nessa escola, nesse distrito, tem salas que não têm luz, gente. Não tem ventilador. E nós estamos no Vale do Jequitinhonha. Onde 40 graus de temperatura é o mínimo. É o mínimo. Alunos que levam ventiladores para a sala de aula para suportar o calor, para tentar estudar. Para ter um direito que é deles. Senhor governador que está tentando cortar aí o tempo integral, você sabia que tem alunos do Vale do Jequitinhonha que só tem essa refeição? Que vem à escola para comer? que são molestados pelos pais, por aqueles que deveriam cuidar deles? Nós temos essa realidade. O professor no Vale do Jequitinhonha é psicólogo, terapeuta, assistente social, ele é pai, ele é mãe, ele é amigo, ele é médico. Ele é tudo. É uma realidade triste que a gente vive. E, por mais incrível que pareça, ainda nós temos os nossos estudantes que são expostos a perigos constantes porque a escola não tem quadra e tem que fazer atividade física na rua debaixo de uma árvore. correndo todos os riscos. Isso é que é triste. E é aqui. Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Essa é uma das poucas realidades que a gente vive. Mas, no meio de tudo isso, ganhando um salário miserável para ser inúmeras profissões em uma única só, eu ainda tiro 100, 150 reais do meu salário para comprar livros de filosofia para os meus estudantes que se interessam por filosofia. E faço com maior grado. Porque amo ser professor. Ameio a todos esses conflitos. Amo a condição de professor. E faço por amor. Mas, também, como professor, é meu dever também denunciar aquilo que, por direito, está sendo negado aos mais pobres. Muito obrigado. Obrigada, Danilo. Nós vamos ouvir agora a Polly do Amaral, mãe de três meninas e estudantes da Rede Pública Municipal. Uma na educação infantil e duas no ensino fundamental. Bem-vinda, Polly. Além de tudo, uma militância coletiva, social, política, de luta em defesa da educação. Bem-vinda. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade. Eu sou a Polly, como a Beatriz falou. Também integro a equipe da Gabinetona, que é a mandata em três esferas, com a Cida Falabella, a Bela Gonçalves, aqui na Câmara Municipal, a Andréa de Jesus, aqui na Assembleia, e a Áurea Carolina, lá na Câmara Federal. Estou na militância e da educação pública desde que eu era estudante. Estudei a vida toda na escola pública, formei na UFMG, e as minhas filhas também estudam na escola pública. Eu queria pedir para negritar um pouco mais qual é a diferença do Fundeb atual para esse que está sendo proposto nessa PEC 65-2019. É a diferença fundamental para a gente ter mais argumento e também para defender, porque, pelo que eu entendi, é o melhor que a gente pode ter no momento. E queria também falar que deu vontade de chorar, gente, porque, quando você descreveu o CAC como os parâmetros do que seria uma educação de qualidade, é tão mínimo o que a gente precisa e pensar que tem escola que não tem nem água potável e ainda está querendo cortar mais em vez de ampliar. Então, eu queria deixar um pouco dessa indignação mesmo e dizer o quanto é importante a gente estar defendendo a escola pública de qualidade social, integral, não só no horário integral, mas também que enxerga a criança, o estudante de todas as idades como um ser detentor de direitos e como que essa educação de qualidade promove a cidadania. E é justamente por isso que eles querem destruir. Então, vamos para a rua amanhã, gente. Amanhã, a sala de aula é na rua. Obrigada, Pauli. Agradecemos a todos que contribuíram com as intervenções. Voltamos para o Daniel agora? Daniel. Bom, não consegui anotar todos os nomes aqui das perguntas, mas eu vou fazer uma fala geral. Primeiro, começar com a pergunta da Cléa, Cléa, em que ela coloca se o Brasil está preocupado conosco. O Brasil, como um país, é muito difícil falar nesses termos, porque, como um país, o Brasil inclui todos nós. Mas o que a gente pode ter como uma resposta certeira é que os governantes do Poder Executivo, a elite econômica, esses, eu acho que, de fato, não estão preocupados conosco. E eles não estão preocupados conosco, não estão preocupados com aquilo que emociona a Pauli, não estão preocupados com a fala do Danilo, como é bom ter um professor comprometido como o Danilo. não estão preocupados com combater as desigualdades. E é por isso que a gente tem que se preocupar. É por isso que a gente tem que ocupar os espaços de poder. É por isso que a gente precisa discutir um projeto de poder, só que com uma diferença. Que o nosso projeto de poder tem que ser um projeto de poder para todos e para todas. Tem que ser um projeto de poder que, de fato, inclua o Brasil do jeito que o Brasil é. que é muito distante daquilo que a gente olha quando vai, por exemplo, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal e não consegue encontrar ninguém que se parece, de fato, com o Brasil. Não no sentido só da aparência física, mas dela também, mas no sentido daquilo que as pessoas se preocupam. Porque eu posso garantir para vocês, olha, eu estou há, desde 2006, estou há mais de 12 anos fazendo debates sobre educação, mas a qualidade dos parlamentares, salvo raríssimas exceções, a Bia aqui é uma grande exceção, porque veio do chão da escola, a maior parte dos parlamentares não tem um milésimo do conhecimento sobre educação que vocês têm. Porque o conhecimento da educação não se faz em livros, só se faz em livros também. Mas não se faz em leitura de jornal, em discutir a escola pública sem nunca ter conhecido a escola pública. O conhecimento sobre educação se faz no dia a dia na sala de aula. Quando vocês vão para a sala de aula, os alunos da EJA, e têm que pegar um ônibus lotado, têm que voltar do trabalho para casa, chegam na escola, têm que enfrentar um monte de precariedades e vocês enfrentam porque vocês têm desejo e consciência de que vocês têm o direito de ter uma educação máxima de qualidade possível. Então, o que eu quero dizer com isso, Cléia, é que acho que a pergunta não é se o Brasil está preocupado conosco. A pergunta, ela é uma pergunta válida, mas a pergunta principal que você fez na sua fala, mas você fez na medida de já dar a resposta, é que, mais do que saber quem está preocupado conosco, a gente deve se preocupar conosco, a gente tem que tomar de fato o poder. E a gente precisa parar de ter no campo progressista vergonha de falar sobre o projeto político. Em algum momento, a partir da década de 1990, a gente parou de falar sobre o projeto político. Parecia que as coisas estavam resolvidas. Eu acreditei, muitas vezes, quando estava no Congresso Nacional, a Constituição Federal nunca foi cumprida. Mas eu acreditei que a gente já tinha passado e superado uma série de... uma série de ridicularidades no debate público que agora vem esse governo e a gente mostra que a gente não resolveu nada ainda. Tem muita coisa para ser feita. Então, o que eu queria te dizer, Cléia, é que mais importante do que a gente se perguntar se os outros estão preocupados conosco é que a gente tem que tomar o destino na nossa mão. Isso não é simples. E vocês matam um leão por dia. E todo mundo aqui mata um leão por dia. Todo mundo aqui tem que tirar leite de pedra. O problema é que esse é o ônus que a gente vai ter que pagar para fazer com que os nossos filhos tenham um país de fato digno, um país próspero e um país que seja... E eu acho que esse é o ponto principal. Eu só gostaria que o Brasil fosse justo. Porque se o Brasil fosse justo, certamente a nossa vida seria muito diferente. E eu fiquei muito mais importante do que o Fundeb é ouvir sua fala, ouvir a fala do Danilo, ouvir a fala da Poli, ouvir as falas de todos que colocaram a alma no debate. E eu acho que esse é o outro ponto que a gente precisa compreender. Se a gente discutir o Fundeb do jeito que o governo quer ou do jeito que as pessoas tentam fazer com que a gente discuta financiamento da educação, que é uma discussão fria, eu poderia vir aqui e falar, olha, o IPVA de Minas Gerais contribui com um X no Fundeb de Minas Gerais, a gente tem que mudar aqui e ali, e isso vai resolver o problema. O Fundeb, se for discutido desse jeito, não vai dar certo. O deputado professor Clayton colocou aqui a questão do PNE. Eu lutei muito pelo PNE. Quem me conhece sabe que eu dei minha vida pelo PNE. Eu sabia que o PNE tinha um monte de problema, ainda assim, a gente foi para a luta, conseguiu aprovar um bom PNE, etc. Só que o PNE foi uma lei da comunidade educacional. A gente tem que fazer uma lei de plano nacional de educação no próximo plano, que seja da sociedade brasileira. E isso é mudar totalmente a qualidade do plano. Então, diante disso, diante de que a gente tem que colocar a nossa alma no debate, e a gente tem que dizer para a sociedade que quem fala sobre educação com propriedade, porque, como bem dizia um grande pensador brasileiro, a sua cabeça está onde os seus pés estão, aliás, esse grande pensador brasileiro disse isso com muito mais propriedade do que vários filósofos, ele não fez faculdade, em que, embora eu tenha sido o maior crítico, porque eu achava que era possível fazer mais para a educação brasileira, essa frase é do presidente Lula e ele tem total razão. Seu pé está onde a sua cabeça está. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de elogio político. Poderia fazer, e seria justo, mas o que eu estou colocando aqui claramente é que a gente só vai conseguir avançar na educação quando o povo que está na educação começar a falar sobre educação. E essa prova foi feita nesse debate aqui. Então, muito mais importante do que minha fala foram as falas de vocês. Partindo desse pressuposto, agora respondendo aqui coisas muito pontuais. Primeiro, Patrícia, primeiro, politizar o cotidiano foi exatamente o que aconteceu aqui. E parabéns, porque quem politizou o cotidiano de maneira brilhante, além de você mesmo, foram seus alunos da EJA, foi o professor Danilo, foi a Poli, foi todo mundo que colocou. E, assim, trazer o Fundeb para a questão cotidiana simplesmente é dizer o quê? A gente tem direito a uma escola digna. A gente tem direito a ter um salário digno como educadores. E esse discurso que o professor é a principal profissão do país, quantas vezes vocês já ouviram isso? Quantas vezes vocês já ouviram empresários falarem que a principal profissão do país é a profissão docente? E quantas vezes vocês viram os empresários irem no Congresso Nacional brigar pelo salário do professor? Não é brigar mesmo, do jeito que a gente briga. Nunca. Então, falar sobre o cotidiano e sobre o Fundeb é nessa perspectiva. E aí eu pego a preocupação da Poli. A Poli pergunta, bom, como defender a PEC 65, que é a melhor que está no debate nesse momento? Qual é a diferença dela? A PEC 65, ela simplesmente assume que o sistema do Fundeb existe, que mudar o sistema do Fundeb perante o governo Bolsonaro, que, depois da fala da Naila, eu fui incorrendo aqui ver o que tinha acontecido, ele falou que os aliados disseram que ele iria revogar os cortes, voltar atrás nos cortes, mas o próprio Bolsonaro disse que não volta atrás. Resultado, por algumas horas eles devem ter conseguido desmobilizar meia dúzia de pessoas que estavam em dúvida se iam para o 15M ou não. Esse foi o objetivo, espero que não desmobilize. Mas a PEC 65, ela mantém o Fundeb do jeito que ele é, ela aumenta a complementação do governo federal, ela aumenta o valor que os professores, que pode ser investido no Fundeb para o salário de professores, e ela constitucionaliza os insumos do CAC. A partir do momento que ela existir, o artigo 208 vai ser alterado e aí os tribunais de contas, o Ministério Público vão começar a poder cobrar os gestores pela qualidade das escolas. Basicamente, essa que é a ideia. Essa ideia é importante porque entra naquele ponto que o Ramut colocou. Eu participei de um debate na revista Época e foi um debate que deu uma virada. De vez em quando tem uma matéria na imprensa que vira o jogo. A matéria, no caso, para a aposentadoria dos professores, a aposentadoria especial dos professores, foi essa. Eu debati com o principal defensor da reforma da Previdência, o professor da USP. Eu debati com ele sobre a questão da aposentadoria especial. Eu não coloquei lá, Ramut, o principal argumento que professor tem que ser considerado carreira de Estado. E carreira de Estado tem que ser uma carreira com, de fato, aposentadoria especial. Mas a defesa que eu fiz foi que, infelizmente, considerando a realidade concreta, a única vantagem de ser professor no Brasil é a aposentadoria especial. Ou seja, é uma vantagem no futuro. Certo? Por que essa é a única vantagem? Porque, você tendo a aposentadoria especial, o que você conseguir avançar na carreira, você pode se aposentar e manter um padrão de vida, que não é alto. Que não é alto. O que que acabou ficando claro é que eu estava falando sobre uma perspectiva de direito, de uma característica de uma carreira, e o meu debatedor, meu opositor, no debate, estava falando sobre um aspecto muito comezinho e absurdo, que é falar, bom, mas os professores têm que ser iguais às outras profissões, não podem ter vantagens, não podem ter privilégio. Se a carreira docente for uma carreira de privilégio, imagina a carreira dele como professor da USP. Porque eu acho que todo professor de educação básica queria ter um salário inicial de cerca de oito mil reais, mais ou menos. A gente queria. Então, é aquilo que eu digo, que é fundamental. O teu pé está onde a sua cabeça está. E, para quem está no pé, lá no chão da escola, sabe que a aposentadoria especial é importante, é a única vantagem, e ela é pouco, a gente tem que lutar para ter mais. E que a aposentadoria especial, por melhor que seja, e por mais que seja um direito, não um privilégio, ela ainda é insuficiente perante toda a desvalorização docente. Bom, a vantagem disso é que o Centrão comprou o argumento, e agora o PMDB, PSDB, PMDB não, MDB, porque agora todo partido está mudando de nome. O Cidadania, o MDB, que era o Cidadania, que era o antigo PPS, todos eles estão assumindo. Quem está sendo contra a aposentadoria especial? O Partido Novo, uma parte do Democratas, mas uma parte cada vez minoritária, porque o Rodrigo Maia comprou a pauta, e o PSL. São os dois partidos, a gente espera que eles fiquem isolados nesses pontos. A gente conseguiu negociar já na reforma da Previdência, a gente quer o não a toda a reforma da Previdência, mas, ao mesmo tempo que a gente está fazendo a pauta geral, a gente está negociando no processo progressivo de avanço, no detalhe. A gente conseguiu acabar com o BPC dentro da reforma da Previdência, se o Centrão cumpriu o acordo, porque o Centrão também um dia aqui, outro dia ali, e tudo mais. A aposentadoria rural vai ser mantida a regra atual, e a aposentadoria dos professores vai ser mantida a regra atual também. Qual é o problema, para não animar muito vocês? É que eles estão transferindo esse debate para os Estados. E aí, assim, vocês, sabiam que vocês vão ter uma guerra, porque vai ter a discussão da reforma da Previdência aqui do Estado de Minas Gerais. Então, é só uma introdução. Bom, sobre a questão do subfinanciamento, que você perguntou, EJA é subfinanciada? Porque, sobre qualquer cálculo que a gente faça, EJA custa mais do que a matrícula regular, por vários motivos. Inclusive, eu tenho quase certeza que também, eu preciso fazer o cálculo, para ser responsável. Mas, a princípio, também a educação nas prisões custa mais. Por quê? Por que que EJA custa mais? EJA tem busca ativa, EJA tem acompanhamento do educando, EJA tem que ter um número de alunos por turma menor, para também poder dar certo. EJA tem que ter uma interlocução, em muitos programas de EJA, que permita uma interlocução com a... Oi? com outros setores, com saúde, assistência social. EJA também tem que ter uma preocupação de diálogo com o mundo do trabalho. Isso custa mais. E educação profissional também. Qual que é a questão? Quem é o sujeito da EJA? Essa que é a pergunta. O sujeito da EJA normalmente é um adulto ou um idoso. Normalmente não é, concretamente. E qual que é o argumento que hoje está sendo mais debatido na questão do Fundeb? Não vamos se preocupar com a EJA porque as pessoas não vão mais estudar por muito tempo, especialmente os idosos. E eles... É o argumento que o Goldenberg falou no governo Collor no início dos anos 90. E a gente não vai permitir esse argumento. A gente vai para cima, vai brigar e vai precisar ter uma grande mobilização. Bom, para finalizar, daqui das perguntas, a pergunta... Deixa eu ver. Então, para finalizar, eu vou cortar mais ainda aqui sobre a fiscalização, que foi a pergunta da Naila. A única preocupação com fiscalização é a PEC 65. A PEC 15 ainda não tem. Eu tenho conversado com a Dorinha, que é a relatora da matéria na Câmara, para tentar juntar a PEC 15 com a PEC 65. Fazer uma... Tentar fazer um texto só. E aí colocando a constitucionalização do CAC, que é o instrumento de controle social, que é possível na Constituição. Aí vai ter uma lei de regulamentação que vai ser uma lei mais detalhada, posteriormente, à aprovação constitucional. foi como aconteceu com o Fundeb atual. Então, a gente... O controle social... Eu só queria deixar isso claro. Para a gente, não é que o controle social é um aspecto da lei. Para nós, é uma questão central da lei. É preciso ter controle social sobre o recurso, e o controle social tem que ser por um mecanismo simples. Bom, como os alunos da EJA estão já há muito tempo aqui, e a gente tem que... Todo mundo, não é? Vão para outro município, tem um monte de desafios. Para a gente finalizar, eu só quero deixar duas informações. O site da campanha é www.campanha.org.br, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, é www.campanha.org.br. Lá, tudo o que eu falei aqui, vocês vão encontrar, e vocês vão encontrar os dados que eu não quis trazer aqui em apresentação. A gente tem um comitê aqui em Minas Gerais, que é um comitê que está articulado, ele é casado com o Movimento de Educação de Jovens e Adultos, o Fórum de EJA, aqui de Minas Gerais. Quem coordena o nosso comitê é o Ramute, a Annalise, é uma coordenação colegiada. E tem vários outros membros aqui do nosso comitê. Alguns já foram embora, a Clara Barreto já foi embora. Mas, enfim, o comitê, ele é uma tentativa de fazer com que o debate mineiro ocorra dentro da rede da campanha. As questões de Minas Gerais ocorram dentro da rede da campanha. Então, a gente vai nacionalizar temas. Por exemplo, no Ceará, em um determinado momento, queriam cancelar a reposição de aulas para fazer com que os alunos tivessem, entre aspas, direito ao trabalho infantil, no período de férias. E aí a gente via comitê da campanha, ficou sabendo disso, tornou o tema nacional e a prefeitura lá de Fortaleza teve que recuar e o próprio governo do Ceará teve que recuar. Então, é a chance também de fazer com que os temas de Minas, todos os absurdos que acontecem, porque acontecem em qualquer lugar do país, possam ter uma nacionalização. Então, aproveitem o comitê, procurem o Ramute, procurem a Annalise. sempre é bom vocês terem essa interlocução. E, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, eu aprendi muito com vocês, e assim que é um bom debate, quando a gente sai com muito mais conhecimento e vocês proporcionaram essa experiência, e queria agradecer a cada um e cada uma de vocês por essa oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui em Minas Gerais mais uma vez. Obrigada, Daniel. Uma honra, um prazer. Muito engrandeceu o nosso debate, a nossa comissão de educação, a nossa véspera do 15 de maio da Gréve Nacional da Educação. Passa a palavra agora para a Annalise. Só para agradecer muito, sei, durante 19 anos, eu fui a Patrícia, a Giane, o Danilo e Ebert, que são os nomes dos outros dois professores que estão aí com vocês, Danilo e Luciano, isso, de levar, de trazer, de ir junto com os educandos para os espaços, e eu sei perfeitamente que já deu, porque tem a coisa do ônibus, etc, etc, e amanhã estamos nós na Labuta de novo. No caso de vocês, no trabalho, no caso nosso, às seis horas da manhã, na panfletagem, já no centro da cidade, comércio está marcado para seis horas, Praça da Estação, Praça Sete, nas estações do MOVE, fazendo aí a panfletagem, para as nove e trinta, nós estarmos todos concentrados na Praça da Estação, e lá fazermos nosso ato conjunto. eu quero só agradecer muito a presença e a participação de cada um e de cada uma de vocês, solicitar, para levar a sério aquela história de, da próxima vez, traz mais uma pessoa junto com você, para a gente cada vez mais precisar de auditórios maiores, maiores e maiores, e para cada vez mais a gente ter gente entendendo o que é essa tal, dessa educação de qualidade social. agradecer mais uma vez à deputada Beatriz Serqueira pela acolhida que sempre nos dá nessa proposta aí do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, de trazer esse debate para perto do cidadão e da cidadã, ok? Muitíssima agradecida. Valeu, Bia, estamos juntos, como sempre. Valeu, muito obrigada, Annalise, pela parceria com o Fórum Permanente. Dizer para vocês que, dos debates, nós já apresentamos então dois requerimentos, um é exatamente para a gente debater a questão dos projetos, das propostas de emenda à Constituição que estão no Congresso para que nós possamos ter um parâmetro para, inclusive, com a presença, no caso da Secretaria de Estado da Educação, o requerimento já foi apresentado, bem como também o requerimento para que a gente faça um debate sobre a política de educação de jovens e adultos e todo o tema que você trouxe. Aí a gente articula e continua debatendo a educação pública, laica, estatal, de qualidade, que respeite a diversidade, que é essa nossa construção. Agradecer a presença da CNTE. O Simpro, foi questionado a questão da mobilização. Você quer fazer algum esclarecimento? A Valéria, quando se despediu, se despediu muito animada de adesão, de escolas particulares, que a gente sabe que é uma dinâmica muito difícil de adesão, e ela saiu daqui animada com as notícias de adesão à greve nacional de amanhã. Esse é um informe nosso. Eu sou Juvenal, sou professor e um dos diretores do Simpro Minas. A orientação nossa é que os professores, todos os professores da rede privada em Minas Gerais, é de que adiram à paralisação, à greve nacional da educação amanhã, 15 de maio de 2019. O nosso prévio levantamento aponta escolas que manifestaram adesão na capital e no interior, e, ao longo de amanhã, nossa instituição vai informar, através dos seus canais de comunicação, um balanço oficial da adesão das escolas particulares do movimento à greve nacional da educação amanhã em todo o Estado. Obrigada. Obrigada. Lembrando aqui, registrar a presença de representação da educação de várias regiões do Estado. Estou vendo representação do norte de Minas aqui conosco, o Vale de Equitinhonha, que já deu seu recado aqui, a Zona da Mata está aqui conosco, a região de Sete Lagoas presente aqui também, além de Belo Horizonte, a região metropolitana presente sempre aqui também, o sul de Minas, tem Campo Belo aqui, Triângulo, o próprio presidente, o Centro-Oeste está aqui ao meu lado, enfim, foi uma audiência, Vale do Aço está ali, leste de Minas, ou seja, representação aqui, esse processo de multiplicação foi bem acolhido nessa audiência com essa representação de várias regiões do Estado. Então, agradecer à CNTE pela presença através da Marilda, à Denise, representando o Sindhúti, o nosso presidente estadual do Fundeb, agradecer mais uma vez o Daniel Kari e a parceria do Fórum Permanente. Sempre, sempre estejam conosco nos processos, nos debates. Vou reforçar o agradecimento aos deputados que, de forma unânime, aprovaram o requerimento para a realização dessa audiência, isso é muito importante. Estava te agradecendo, Daniel, pela presença e pela aula, pela forma didática como nós pudemos conversar sobre o financiamento da educação, nessa noite de terça-feira, já nos preparando para a greve nacional que nós vamos fazer amanhã, um dia de luta. A greve nacional da educação que precede a greve geral convocada pelas centrais sindicais, greve geral da classe trabalhadora no dia 14 de junho. Mas eles falam muito sobre a greve. Olha, gente, a greve, ela é uma linguagem de luta importante porque na história nossa nós não temos conquistas que não passaram por ferramentas como uma paralisação, como uma manifestação, como um processo de greve, muitas vezes determinado, outras vezes indeterminado. E eu cito a título de exemplo, o Daniel falava um pouco da questão da reforma da Previdência, nós só estamos aqui hoje, neste auditório, e as mais de 130 cidades que nos acompanham pela TV Assembleia com o direito de aposentar porque nós fomos às ruas desde o primeiro momento que essa reforma da Previdência, ainda no governo Michel Temer, foi apresentada. A reforma da Previdência, ela foi apresentada ao Congresso Nacional em dezembro, no final de 2016, depois do congelamento dos investimentos por 20 anos, porque era uma sequência, retirar o pré-sal da educação e da saúde, congelar os investimentos e todos os investimentos públicos por 20 anos, e viria, na sequência, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Nós conseguimos, numa greve nacional, que iniciou pela educação e aí incendiou o país no sentido da luta política, as pessoas compreenderam o conteúdo da reforma, e essa compreensão fez que as pessoas conversassem com seus deputados federais. e essa conversa com os deputados federais garantiu que aquele deputado federal não se comprometesse, apesar dos jantares, apesar das emendas, apesar de tudo que o Temer ofereceu, esses deputados não votaram a favor da reforma da Previdência. E o Temer, eu contei, porque foi um ciclo de lutas, por quatro vezes, ele tentou colocar em pauta a reforma da Previdência, e em todas elas nós fomos vitoriosos. Tem momentos que a vitória é não perder o direito, e nós estamos nesse momento. A vitória, nesse contexto, foi exatamente manter o direito à Previdência na Constituição. E agora, porque nós sabíamos que essa questão da Previdência é uma questão estrutural, é uma questão de privatização, que eles não desistiriam se este projeto prevalecesse como está em Brasília. E nós sabíamos, então, que esse projeto de privatização da Previdência viria. Então, não é uma nova Previdência, é a retirada do seu direito de aposentar. E aí é o direito de aposentar de todo mundo, eles fazem um ataque ao regime geral, que a gente está falando pouco sobre ele, porque o governo federal, o governo Bolsonaro, mira na ideia dos privilégios. eu brinco, Daniel, nós professores estamos buscando o privilégio que a gente não achou até agora. Se alguém achar, me devolve, porque eu tenho 22 anos de privilégio para receber que eu ainda não os recebi, como professora alfabetizadora. Mas, enfim, eles tentam tratar uma ideia de privilégio para dizer que o servidor público recebe muito e, portanto, a reforma é necessária. Tentam trabalhar nessa lógica, mas o que eles estão fazendo, de fato, é acabar com o direito de aposentadoria no impacto tremendo no regime geral de previdência também. Essa parte, a gente precisa conversar mais sobre ela, porque ela conversa com todo mundo da iniciativa privada, vinculado ao regime geral de previdência, aos contratados, porque quem é contratado no serviço público se vincula ao regime geral, e casar, ter que conciliar tempo de contribuição e idade, e sem os dois, você não se aposenta, porque hoje é assim no regime próprio, mas não é assim no regime geral de previdência, isso trará dificultadores que excluirá. Setores importantes da sociedade ficarão excluídos do direito de aposentar. Dificilmente um trabalhador do comércio vai conseguir juntar todo o tempo de contribuição, mais a idade para se aposentar no regime geral de previdência. dificilmente uma empregada doméstica conseguirá juntar todo o tempo além da idade para conseguir se aposentar. Dificilmente um trabalhador da construção civil vai conseguir juntar todos os requisitos que estão sendo exigidos. Mas os requisitos são exigidos, tudo que nós estamos falando sobre a reforma é agora, porque quando o Bolsonaro propõe tirar a previdência da Constituição, tem um objetivo, que é para continuar alterando de forma mais fácil, porque aprovar uma lei é mais fácil do que aprovar uma mudança na Constituição. Então, quando ele tira da Constituição, é uma jogada, eu não vou dizer de mestre para não ofender os mestres, mas é uma jogada para que depois você possa permanentemente ir alterando e piorando. Então, a regra que nós estamos conversando sobre ela agora, e nós tentamos entender o que é essa reforma, é agora. Ano que vem pode ser outra, e daqui a dois anos pode ser outra, e daqui a cinco anos pode ser outra. Da mesma forma, a idade, porque, ao tirar a reforma da ao governo, a possibilidade de ir aumentando a idade para você ter o direito à contribuição. Em vez de a gente viver mais e poder ter esse momento pós uma vida de trabalho, não. Quanto mais melhorar a nossa expectativa de vida, mais nós demoraremos para aposentar. Essas regras são importantes que elas sejam compreendidas. E, por fim, eu quero chamar a atenção, porque aqui tem muita gente da educação que é do serviço público, depois vem a conta para o Estado, porque, de fato, os governadores estão se esforçando e torcendo para que a reforma seja toda resolvida nacionalmente. Ao ser resolvida nacionalmente, determina mudanças aqui. e aqui em Minas Gerais nós perdemos o FUNPENG, que era um fundo superavitário, hoje nós não temos nenhum fundo superavitário, e a reforma diz que o déficit na Previdência, quem vai pagar a conta é o servidor. Então, de quanto nós estamos falando que vai aumentar a contribuição previdenciária, eu nem arrisco nesse momento, além da negociação que o governo Zema quer fazer com o governo federal da renegociação da dívida, e se essa negociação passar aqui na Assembleia Legislativa, a primeira medida entre elas, mas uma das medidas é o aumento da contribuição previdenciária. Então, nós temos duas frentes de ataques em relação à Previdência. Então, desculpe me alongar, mas a gente precisa conversar sobre isso, não é pouca gente. E a educação, e nós, que somos professores, nós estamos dizendo isso, 40 anos de sala de aula. 40 anos de sala de aula. Agora, olha ao nosso redor, em todas as nossas escolas, e pensemos todos nós, todas nós, 40 anos em sala de aula e 60 anos de idade, porque essa é a regra geral que passará a vigorar. Então, é uma afronta querer dizer isso para nós, da educação, além de uma afronta a todos os direitos da classe trabalhadora. Então, mas eu acredito exatamente na luta que o Aurívio está nos lembrando. Nós impedimos a aprovação uma vez. Nós temos plenas condições de impedir nos processos de luta que o sindicato chama, nos processos nacionais de mobilização que a nossa confederação e a nossa central chamam, e também no diálogo com a população. Uma cidade aqui de Minas Gerais, Daniel, fez o seguinte, foi a uma reunião da Câmara e reuniu com os vereadores. E os vereadores assumiram um compromisso de que eles não apoiariam nenhum deputado federal que aprovasse a reforma da Previdência. Ou seja, naquela cidade, toda a Câmara Municipal pressionou para que os seus vereadores federais se posicionassem. Então, a gente tem muitos instrumentos importantes. A greve nacional da educação é um deles, que será exercida plenamente com atividades no país inteiro, e em Minas Gerais com atividades no Estado todo. Não é concentrar em Belo Horizonte, não. Amanhã vai ter ato em tudo quanto é canto desse Estado, que só Minas Gerais tem um tanto de canto. É só nós que tudo é trem e tudo é canto. Mas, então, fiquemos aí com os nossos alertas de luta, agradecendo a presença de cada um até esse momento, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, agradecendo a nossa consultoria e a assessoria presente aqui na nossa reunião da Comissão de Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite e bom dia de luta dessa greve nacional da educação nesse 15 de maio. Obrigada.